A Moreira estará contando com o Rodrigo do gol 12, 13 Danilo, 19 Humberto, eu repito, 19 Humberto não tem o número 14, 15 Guilherme e 16 o jogador Paulinho, 17 Everton, 18 Nenê. Já que faz a sua estreia hoje no Guariba, o técnico que foi campeão sub-20 aqui no Atlético, foi jogador e tem um nome tremendo aqui, servindo o Atlético Rodrigo Fonseca, filho do saudoso Caeteiro. Escalou o Guariba na seguinte maneira, Samuel goleiro 1, Faganelo, Jaqueta 2 é o lateral, 3 Alain, 4 Saúl, meia dúzia Tiquinho, meio de campo, Alex 5, 8 Mineiro, 10 Augusto, 7 Diógenes da frente, Thiago tem a cabiseta 9, Bruninho 11, banco de reservas, 12 Davi, 13 Carnão, 14 Lucas, 15 Alisson, 16 Jajá, aquele mesmo, 17 Jô, 18 Dario. A Federação Paulista de Futebol escalou para esse jogo importante na segunda divisão de profissionais, o hábito veio de São Paulo, Eduardo Du, o auxiliar número 1, Bandeira Vermelho, veio de Itapecerica da Serra, Rogério Gomes da Silva, o auxiliar número 2, Bandeira Amarela, veio de Limeira, capitão da Laranja, Luiz Alexandre Nilson, e o quarto hábito, o observador da Federação Paulista de Futebol, Ricardo de Souza Tavares, veio da Moca, em São Paulo. Tudo definido, está na Atlético e Guariba, caro melhorido. Daqui a pouquinho você confere mais informações com o repórter do Lopes, no gramado do estádio, Robert Locke, com o Atlético já batendo o bolo, Guariba ainda, dois vestiários, arbitragem já está em campo. Luiz Melo, além de já boticar o Atlético e Guariba, jogo que você acompanha pela 101, aqui direto do Robert Locke, os outros jogos da segunda onda. Precisa da vitória hoje, o técnico Moreira coloca o time na frente, o time em crise, não tem preparador físico, não tem massagista, não tem treinador de goleiros, está numa situação complicada, mas precisa da vitória, e me parece que o time está mais motivado hoje. Bom, primeiramente, bom dia a todos, aquele amigo que sempre nos prestigiu. É, é uma partida importante, uma partida onde a equipe do Jabba de Cabal Atlético precisa do resultado, tem três resultados que interessam ao Jabba de Cabal, vencer o primeiro, o segundo vencer e o terceiro vencer. Não pode tentar outro resultado, porque senão aí faça de ver sua classificação. As partes, as crises ficam fora do gramado, os jogadores que tem que entrar motivados, tem que entrar com seriedade, e acima de tudo tem que honrar a camisa do Jabba de Cabal Atlético. Como? Correndo, lutando e se possível uma grande vitória frente a uma equipe que vem bem no campeonato, que é a equipe do Guariba, e sempre quando há um clássico, um clássico que tem muita rivalidade. O torcedor de Guariba comparece, o torcedor de Jabba de Cabal não acredita na sua equipe, porque a equipe não vem bem, mas esperamos que dentro do campo o Jabba de Cabal Atlético possa fazer uma boa partida e vencer a equipe do Guariba. As reportagens serão de Edu Lopes, comentários de Adalberto Prates, assistência do engenheiro Carlos Assone. Detalhe! Equipe técnica comandada por Dovis Melo, supervisão geral de Hélder Stéfani Assone. Pois não, Edu? Vamos fazer um papo, bater um papo aqui com o Renan, prometemos, está aqui, a expectativa é muito grande, esse jogador, inclusive disputou a Série C por grandes equipes, passou pela portuguesa, expectativa grande, o atleta que está lhe excitando, é Renan? Prazer em vê-lo novamente e sucesso no seu primeiro jogo com a camisa do atleta. Muito obrigado, é mais um jogo, né, um clássico aqui da cidade, mas para mim eu vejo como um jogo comum aqui, que de certidão será uma vitória. Que vem o Guariba. Com certeza, bom jogo. Obrigado. Tá aí, menino bom de bola, Renan Jaqueta Rosa e faz a sua estreia contra o Guariba, Carlos Leonido. Em um minuto a gente volta direto para Marechal, para o início do jogo Jabba de Cabal Atlético e Guariba. Dá pra enxergar perfeito. Dá uma beleza. Domingo eu fiquei só no rádio, né, eu trabalhei aqui e não fico no rádio. Hoje é? É, é. Vai dar certo. Você vai dar certo, né? Sucesso, viu? Você merece. Obrigado. E o Maurício, é tudo bom? Com chá e o... E aí? Ficou? Um pouquinho chá. Não! É nossa, bota? Deixa eu ver. Vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Vai. Não, vai. Pode. Vai começar Começou Começou Ele não tem escuta Ele não fica na escuta A bola já está rolando aqui no estádio Robert Locke Com o Jamba de Cabamba Atlético e Guariba Jogando exatamente 1 minuto e 17 segundos do primeiro tempo A partir de agora é com a equipe 101 Todas as emoções do clássico regional Atlético e Guariba Para das mãos do goleiro Samuel tranquilo levanta forte para o ataque A intermediária vem cortando o éder para o Atlético Levanta para a direita buscando Márcio Santos antecipa Bem colocado Alex para o time do Guariba Abriu na esquerda para Tiquinho Tiquinho dominou parou em cima do seu marcador que é o Maranhão Insistiu para a jogada pessoal Acabou Márcio Santos tocando na bola e jogando para a lateral Arremesso manual que vai favorecer a equipe do Guariba O desvio foi feito pelo camisa 10 Diego Arremesso lateral cobrado Contiquinho foi para a linha de fundo cruzou para a boca do gol Já saiu a linha de fundo Tiro de meta para o goleiro Alex do Jamba de Cabamba Atlético A bola havia transposto a linha portanto o hábito da partida Eduardo Duh marcou apenas o tiro de meta favorecendo a equipe do Atlético O goleiro do Guariba parece muito o goleiro do Corinthians Espero que tome dois furangos tal qual o goleiro do Corinthians Tiro de meta batido pelo goleiro Alex do Atlético Ergueu para o ataque e subiu a defesa do Guariba E afastou a bola vem caindo na intermediária Disputa de bola com o jogador da equipe do Atlético Vidal Houve falta no tom árbitro Falta cometido pelo Eder Em cima do camisa 10 do Guariba Augusto Calta mal batida afasta a defesa do Atlético Recuperação aqui atrás com o zagueiro Saúl Ergueu para o ataque e devolve A bola cai com o Carlos Henrique Correu o Carlos Henrique Chegou para a cobertura bem colocado Alain sai do gol Samuel faz boa defesa Com muita vontade prometeu o gol Carlos Henrique em apenas os dois jogos Ele jogou com a camisa 9 do Atlético Tem treinado muito Perdeu a primeira oportunidade Chegou atrasado 0 a 0 Paulo Lima Contabilidade empresarial Assessoria Consultoria Fiscal Tributária E trabalhista Duque de Caxias 7 e 2 Comecinho de jogo O Atlético e Guariba 3 minutos passados Primeiro tempo Lá vem Guariba Bola colocada na entrada da área Furou o zagueiro Chega para o lance Afasta bem colocado Denis para a defesa do Atlético Rasga lá atrás E levanta para a ponta esquerda Ninguém no ataque Alvinegro daquele lado A bola sai em arremesso lateral Para ser cobrado com Diógenes Pela equipe do Guariba Arremesso lateral cobrado Bola colocada para a meia Para Augusto Tentou fazer a finta Conseguiu Ergueu para a meia direita Solta a bola rapidinha Para Fagnello Fagnello devolve na ponta Para Augusto Correu Augusto chegou Primeiro Gemerson Para a cobertura E faz o desarme Levanta forte Buscando a Carlos Henrique Tranquilo A bola passa toda a extensão Do campo Sai para o goleiro Samuel Da entrada da graça Domina com a perna direita Ajeita a bola E vai sair jogando CG 150 Titã KS Zero de entrada E parcelas fixas De 220 reais mensais Ronda Bis KS Zero de entrada E parcelas De 190 mensais Só na motogarra Concessionária Ronda Jabot Cabal Bola recuada Para Gemerson Gemerson preparou Esticou na ponta Buscando ao centro Avante do Jabot Cabal Atlético Carlos Henrique Chega lá atrás Saú Rasga na defesa do Guaribo Vierke no campo intermediário Buscando Augusto A sobra fica com o Gemerson De Gemerson no meio do campo Para Eder Eder carregou Fez uma finta Fez a segunda Colocou para a meia direita Para Renan Domina a bola Vidal pediu O toque feito para Vidal Chegou a defesa Ganhou o lance Arrancou Renan Caminhou para lá Para cá Ajeitou o recuou Na entrada da área Para Gemerson Cruza para a boca do gol Para Carlos Henrique Se ele cai Talvez o juiz Marcasse um pênalti Afasta a defesa do Guaribo A bola devolvida Por intermédio de tênis Passa direto pela linha de fundo É tiro de gol Para Samuel Baterido Você cantou em cima da jogada Atrás do gol Eu notei Pegaram o pé de apoio Do Carlos Henrique Ele segurou É bem forte Mas se cai O árbitro de frente Poderia ter dado Pênalti 0 a 0 Da Marechal Para jogo importante Da segunda divisão Atlético e Guaribá Homeoderme Agora é drogaria Rede total Homeopatia Manipulação Perfumaria E rede total Os preços são os mais baixos Da cidade É só você conferir Homeoderme Drogaria Rede total São Sebastião 231 Lateral cobrado O alerguido para a direita Quando tentava dominar Pelo setor da meia Vidal Foi desarmado Com falta anotada Pelo árbitro Falta em cima de Diego É falta para o Atlético Bater na direita Edu A falta foi cometida Por Alex Aliás Obstrução Vai levantar para a área Maranhão Todo o time do Atlético Na área Inclusive o 9 Que eu te contei Carlos Henrique Hoje tem gol dele Prepara-se Maranhão Para a conversa da falta Cinco minutos passados Primeiro tempo autorizado Maranhão levantou Para a boca do gol Para Carlos Henrique Subiu a defesa Do time do Guariba E afasta Afasta bem com o Saúl Tirando o perigo Complementando o Tiquinho Batendo para o ataque Devolve Dênis Erguendo na intermediária Para Márcio Santos Márcio Santos Vem para a bola Vem com ele também O jogador do Guariba O Vitoque Marca arbitragem Falta cometida Pois rápido para o ataque Levantando bola 200ml caçulinha Para a equipe Do Américo Por 1x0 Cruzar na boca do gol Passou pelo goleiro Subiu Diogo de cabeça Voltou Rebote É uma alimentada Para o gol Pegou O goleiro Largou Pegou de novo Olha Defesa importante Do goleiro Alex A bola escapou Da mão dele Pegou de primeira O atacante do Guariba Por pouco pouco Não saiu Primeiro gol Na Márcio Faça seguro De carro Empresa Seguro de vida E residência GVMH Seguros É a maior corretora Da região Uma empresa Do grupo Atlas Bola rolada No meio De campo Para Vidal Que faz A volta Abre aqui Do setor direito Para Diogo Recolhe o zagueirão Do jogo De cabo Atlético E vem caminhando Para o ataque Diogo Preparou Alongou Para Carlos Henrique O lance é bom Carlos Henrique Correu Foi para a linha de fundo Vem com ele Para a bola Último toque De Carlos Henrique Linha de fundo Tiro de gol Para Samuel O centro avante Carlos Henrique Está jogando Sozinho Em meio A defesa Do Guariba O técnico Moreira Pedindo Para alguém Encostar Porque está perdendo Todas Principalmente Os lançamentos Quando vem Do meio De campo Zero a zero Atlético Guariba Na Marechal Exija do seu mecânico Qualidade Peças E acessórios Da JZ Os comerciários Sindicalizados Ganham descontos Quem tem o NIMED Prever O AB Cooperfac O Agro E a POSP Também tem desconto Apresente a sua carteirinha E concorra Televisores DVDs E viagens Maravilhosas JZ A loja Do Zezinho Zé E cobre Qualquer orçamento Major Novaes 1268 Vai tomar posição Pela direita Maranhão Para uma cobrança De falta Favorável O jogo De cabo Atlético Por enquanto Zero a zero Atlético Guariba Campeonato Da segunda divisão Maranhão Para a bola Autorizado Levantou Fechadinho Para a boca Do Globo Atestada Subiu a defesa Do Guariba Tirou Tirou Saú Dominou Virou o corpo Bateu para frente Chegou Tiquinho Fez a bola Parou Rente a linha lateral Tiquinho Para a marcação Maranhão Também está em cima dele Insistiu Maranhão Último toque De Tiquinho Bate no Maranhão E a bola sai Arremesso Lateral Para a equipe Do Guariba Bater Unimed O plano de saúde Que você pode confiar Confie Unimed Você é atendido Em Jamal de Cabal E em qualquer lugar Do Brasil Faça seu plano Ligando 3203 3394 Toma posição Lateral da equipe Do Guariba Saú Para a cobrança Arremesso Erqueu para o ataque Fica reclamando A falta é batida Por intermédio Do zagueiro Do Jogo Atletico Diogo Recuando para Alex Alex colocando Na esquerda Gemerson Recolhe Gemerson Vem para a metade Do gramado O jogador Renan Vem buscar jogo Renan prende a bola Pela metade do gramado Prepara lançamento Vira aqui para a direita Para Maranhão Recolhe Maranhão Tem Diogo atrás Ele tem também Na ponta Márcio Santos O toque de bola Para Márcio Santos Recolheu Márcio Se escova lá Para cá Empurrou na entrada Na área O lance é bom Domina Marcado Insiste Chuta em cima Do seu marcador E ganha arremesso Último toque De Maranhão Determina a arbitragem Lance para a equipe Do Guariba Bater Estão batendo o boca E errou Errou o bandeira Na frente dele Errou feio Lançamento forte Para o ataque Do time do Guariba Quando chega Diogo Disputando com o atacante Do Guariba O Thiago é falta Marca o árbitro Falta E o Diogo Centroavante Aliás o Thiago Centroavante do Guariba Continua reclamando E muito Falta para o Guariba Bater Vai para a bola Tiquinho Foi recuada para Alex Alex vira o corpo Bate para a direita Vai buscar na direita Faganello Subiu a defesa O Atlético E cortou com o Gemerson A bola volta De ser dominada Na metade do gramado Insiste o jogador Da equipe do Guariba Ganha o lance Recua para Alain Alain bate para o ataque Sobe de cabeça E afasta bem colocado Dênis Ergue na intermediária Para Maranhão O lance é bom Correndo Maranhão Vai como se for atacante Pela direita Dominou Maranhão Preparou Vai cruzar Na boca do gol Chutou em cima de Alex E ganha escanteio O time do Atlético É em última instância Alex 5 Zagueiro de área Da equipe do Guariba Cedeu o escanteio Que Maranhão Vai bater aqui Todo o Atlético Da área Aumenta o volume Minha senhora Prepara-se para a cobrança Do escanteio O jogador da equipe do Guariba Do Jabuticaba Do Atlético Maranhão Todo o time do Guariba Recuado O Atlético vai para frente Cruzamento de bola Para a boca do gol Passou por todo mundo Passou Furou Dênis A bola vai ser dominada Com o jogador do Guariba Mineiro Puxa contra-ataque Ergue jogada na ponta Busca o Diógenes Diógenes dominou Pedido na ponta esquerda Agora o lançamento é forte Para a corrida do ponteiro esquerdo Bruninho Saiu o goleiro Aneques O Arthur marcou o penalti E vai dar cartão Marca a penalidade máxima Contra o Jabuticaba Atlético Eduardo Du Um carrinho de frente O Arthur acompanhando a jogada Foi de encontro Além de dar a penalidade O goleiro saiu aí Sem última instância Poderia ter inclusive Expulsado Era o último homem Cartãozinho amarelo Foi marcado A penalidade máxima Em favor do Guariba Foi pênalti, Adalberto? Pênalti saiu mal o goleiro Tem um jogador O Dênis está na jogada E apareceu o Dênis Saiu mal Saiu na perna do jogador Saiu atrasado Não precisava ter saído do gol Cometeu o pênalti Tomou o amarelo E o amarelo foi merecido Porque tinha mais dois jogadores Na cobertura Podia ser Não estaria o último homem Tinha mais dois jogadores Na cobertura Saiu mal o goleiro Fez o pênalti Tiago vai bater nove Às costas Alex no meio do gol Tiago para a cobertura A penalidade máxima Doze minutos e trinta Primeiro tempo Tiago foi para a bola Com jeito Correu Bateu no canto E gol Gol Do Guariba Tiago cobrando Penalidade máxima Aos doze minutos Faz Guariba Um Já boticava o atleta Com o zero Bateu bem Canto esquerdo O goleiro Alex Canto direito Não saiu da fotografia Está aberto O placar da Marechal Na segunda dimensão Guariba na frente Guariba um Atlético zero A grande torcida Que veio da cidade de Guariba Aqui Para um time Que começou há dois Três anos atrás Vibrando bastante Em plena Marechal Já boticava o Atlético Sofre o primeiro gol Aos doze minutos Gol de Tiago Cobrando Penalidade máxima Foi bem batido Atlético recupera a bola Pelo meio de campo Com Diogo Soltando a bola Na metade do gramado Para Éder Carrega Abre no setor da esquerda Rola Gemerson Gemerson dominou Tenta carregar Coloca para a meia esquerda Para Vidal Foi desarmado É falta Falta em cima de Vidal Aponta a arbitragem Falta favorável A equipe do Atlético Pela meia esquerda E de falta em falta O Atlético atentando Nos cruzamentos Para a área tentar Os jogadores altos Todos aqui na área Tentando o cabeceio Paulo Lima Contabilidade empresarial 22 anos de bons serviços Prestados As empresas de Jabotcaval e região Preparando-se Renan Para a cobrança da falta Autorizado Renan Rolou a bola do lado Colocou para a meia esquerda Para Vidal Vidal preparou Vai bater de longe Bateu na zaga Voltou a bola Colocou a bola na esquerda Para Renan Renan empurrou Para Márcio Santos Dominou mal Márcio Santos Afasta bem posicionado Diógenes Pela defesa do Guariba Ergue para o ataque Recupera Renan Deixa passar na esquerda Afasta bem colocado Lateral Faganello Faganello ergueu Para o ataque Buscando a Thiago Vem chegando de cabeça Para afastar Bem colocado o tênis Para o goleiro Do jogo de cabelo Atlético Alex Alex rapidamente Na esquerda Solta a bola para Eder Domina Eder Pela metade do Gramado Prepara lançamento É forte para a descida De Maranhão Correndo Maranhão Alcançou Tentou o cruzamento Se atrapalhou Conseguiu cruzar E ganhou escanteio Ainda o Maranhão Por duas tentativas A primeira ele errou A segunda A bola resbalou No volante Alex do Guariba Escanteio ganhou O Maranhão Que tem ido diversas vezes E tentado De todas as maneiras Que o Atlético empata Esse jogo Pode ser agora Prepara-se Maranhão Para a combinação Do escanteio 1 a 0 Guariba na frente Escanteio para a direita Para o Atlético Bateu Maranhão foi para a bola Levantou forte Buscou o Carlos Henrique Subiu de cabeça Faganel E afasta E a bola cai na entrada Da intermediária Com o Augusto Augusto na ponta Agora para Diógenes Diógenes acabou esquecendo a bola Vem para a metade do gramado Ganhou o lance Espirrada Sobra na metade do gramado Com o Vidal Carregou Partiu para um ataque Maranhão está aberto Na direita Toque de bola para ele Opa Entrada de Alex Acertando o Maranhão Arbitragem Marca falta Contra a equipe do Guariba E o Carlos Tem que dar Cartão amarelo O juiz Naquela de 171 Tem que dar Porque o carrinho Dessa maneira Tem que dar o amarelinho A falta ainda leva Perigo o Maranhão Na batida Ronda CG 150 Titã KS Zero de entrada E parcelas fixas De 220 Com mais 20 reais Na parcela Você leva a partida elétrica Falta batida Uma erguida Para a boca do gol Passa toda a extensão Da área Sobra do setor Da esquerda Com o Vidal Preparou Vai cruzar Na boca do gol Para Renan Virou Bateu Direto Longe Do gol De Samuel A tiro de meta Desequilibrado Esse que faz a estreia Com a camisa 11 Do jogo Atletico Renan Bateu A bola Saiu A direita Do goleiro Samuel O Guariba Bate o Atlético Em plena marechal Com o gol De Thiago Ronda Bisca S0 De entrada E parcelas fixas De 190 por mês Só na motogarra Concessionária Ronda 16 passados Etapa inicial De jogo No placar Do estádio Roberto Noc A 101 Gira o placar Para você 16 minutos passados Primeiro tempo 0 1 Há uma falta Para o time Do Guariba Bater do setor Defensivo Para a bola Vai se colocando Aneques Homeoderme Agora é drogaria Rede total Homeopatia Manipulação Perfumaria E drogaria Rede total Os preços São os mais baixos Da cidade É só você conferir Na São Sebastião 231 Vidal carregando Alongou Para Carlos Henrique O chance é boa O Atlético Vem para o ataque Carlos Henrique Tenta a finta Perdeu Para o zagueiro Alain Alain abre O jogada Para Bruninho Lá vem Bruninho Correndo pela ponta Direita do Guariba Ele não vai para frente Vem para trás Recua Bora para Faganello Faganello recuando Um pouquinho mais Deixando atrás Para Alain Alain domina Tem pelo lado direito Faganello E toca para Faganello Faganello recua Toca para o Saúl Saúl preparou Aprofundou na direita Lançamento é forte Tranquilo Vem chegando Dênis Para a cobertura Sai do gol Alex Com a perna esquerda Coloca de novo A bola para Dênis Loteamento Parque das Araras Está em obras Redes de água Luz e esgoto Asfalto Tudo para você morar Com segurança E tranquilidade Parcelas Que cabem no seu bolso Vendas São Marino Empreendimentos E imobiliários No ataque O time do Guariba Bola cruzada Na boca do gol Passou por todo mundo Caiu com o jogador Camisa 10 Augusto Tentou fazer a volta Para lá para cá Ajeitou Tiquinho pediu Ainda Augusto Ajeitou Preparou Tentou a passagem Perdeu a bola Afasta a defesa Do Atlético Volta a bola Para Mineiro Mineiro ajeitou Para Faganello Faganello na ponta Para Diógenes Recolhe em cima Da linha lateral Chega o Atlético Desmarcando com o Gemerson Mas a bola Não chega a sair Para o lateral Tranquilo A lã vem aqui atrás E domina Em cima dele Carlos Henrique Deu um chute E a bola espirrada Vai para a lateral O arremesso Que vai favorecer A equipe do Guariba E já sentiu o joelho O joelho direito O jogador Carlos Henrique Já vem com o tempo Você vê nessa dividida Aí no pé de fé Sentiu o joelho direito Refrigerante Jaboti Uma explosão de sabor Agora também Nas embalagens 600ml Caçulinha E Jabotizinho 300ml Experimente o suco Frupique Frutas cítricas Laranja com acerola Uva e pêssego Água Jaboti Life Cristalina e saudável E para completar Tem Shopping Palazzo Depósito de bebidas Denone Oliveira É representante exclusivo Dos refrigerantes Jaboti Uma explosão de sabor Disque Denone Oliveira 32025221 Etapa inicial do jogo Chegamos a 19 minutos Do primeiro tempo O Jaboti Cabo Atlético Vem para um ataque Com Márcio Santos Ergueu para Carlos Henrique Desviou de cabeça Longe de Samuel Tiro de método Mas a tentativa foi válida No lançamento Veio do setor esquerdo Centro avante Carlos Henrique Antecipou-se a zaga De cabeça A bola passou A direita do goleiro Samuel Guariba bate o Atlético Da Marechal 1 a 0 Faça seguro de carro Empresa seguro de vida E residência GVMH Seguros É a maior corretora De seguros da região Uma empresa que tem A tranquilidade E a garantia Do grupo Atlas Ligue 3209-3333 Em Jaboti Cabal GVMH Arremesso lateral Para o Guariba Bater aqui no setor Da esquerda Da esquerda Com o Tiquinho É feito É feito na ponta Agora para a corrida Do camisa 8 Do Jamo O Gomes da Silva O Gomes da Silva Que veio de tapecerica Da Serra Colocando rápido para o Thiago O Thiago O Thiago para o Augusto Poderia porque não Em ter empatado aqui 1 a 0 O Guariba na frente 21 passados Etapa inicial de jogo Marcou o toque da 101 Eu quero ouvir a opinião De Adalberto Prats 21 primeiro tempo Guariba 1 Atlético 0 Adalberto É resultado justo A equipe do Jaboti Cabal Rifando muito A bola está Dá uns 2 minutos para cá Que a bola começou Passar mais O Eder vindo um pouquinho O Márcio Santos Também se movimentando Onde a bola começou A chegar um pouquinho mais No Carlos Henrique Se não chegar no toque Foi falta Se não chegar no toque Com a aproximação do Vidal Vai encostar no Carlos Henrique Dificilmente o time consegue Pelo menos criar uma chance de gol Nós temos 22 minutos Não estou uma bola no gol Por quê? Porque fica lançamento Defesa-ataque É falta para o Atlético Bater na entrada da área Uma falta perigosa Na meia-luba da grande área Um pouquinho mais Seria a pênalti Edu Ah, um passo à frente Apenas um passo O Vidal tinha essa bola dominada Abrir a caixa de ferramenta A falta O goleiro Samuel Preocupadíssimo Pedindo 5 jogadores Na barreira E o Atlético tem Por que não? Uma oportunidade ímpar Para empatar esse jogo Tomando posição Quem bate, Edu? Vamos saber aqui Tem o Gemerson 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 posicionado Barreira quase em cima Da risca da pequena área Gemerson de perna esquerda Vai tentar direto O gol de empate Gemerson rolou Para Maranhão Bateu para o gol Voltou para ele Afasta a defesa do Guariba Opa Nesse treinamento Alguém não participou, Edu Ah, não chegou Olha lá Olha aí Quando tentava ir para o ataque Tiquinho derruba O Maranhão É falta Marca arbitragem Vai ter que dar cartão amarelo O homem está posicionando Só está dando cartão Olha Vai ter que dar cartão Agora deu cartão amarelo Deu sim Para o jogador Número 11 Número 11 Da equipe Bruninho Número 11 Tomou cartão amarelo Por parte do árbitro Eduardo Du Exige do seu mecânico Qualidade Peças e acessórios Da JZ JZ cobre qualquer orçamento Toma posição Maranhão Para cobrança da falta Autorizado Levantou Rasante Sobe de cabeça Ao centro avante Do Guariba Ajudando a defesa E afasta Tira o perigo Da boca do gol Afasta mal O zagueiro da equipe Do Guariba A bola vem caindo Na direita Com Márcio Santos Dominou Márcio Diego 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 fez a finta Tocou para Maranhão Devolveu na direita Está impedido Aponto Bandeira confirma Arbitragem Impedimento de Maranhão Com a camisa Número 14 Tomando conta Da torcida organizada Do Guariba Sabe quem, Carmo? Prefeito Caseri Prefeito Caseri Aqui tocando Treme Terra É brincadeira? Unimed O plano de saúde Que você pode confiar Unimed Ligue 32033394 E faça o seu plano Unimed Saúde Em boas mãos Ajeita a bola Maranhão Para cobrança E arremesso lateral Para direita Solta para Diogo Diogo dominou Pelo setor Diego domina Digo Diego dominou Arrancou Vai para a linha de fundo Tentou a passagem Baixinho Pequenininho Me parece até um jogador Ainda das categorias de base Lá vem Atlético Ganhou o lance Entrou na área O jogador Maranhão Rolou para a direita Para Renan O lance é bom Vai cruzar Da boca do gol Caiu na minha esquerda Voltou na entrada Da área O zagueiro tirou Tirou com defeito Saiu o Samuel Sobe de cabeça E insistiu para o lance Está sendo empurrado O jogador do Jabot Acabou o Atlético Vai marcar o gol De empate O Atlético A bola foi desviada Voltou o rebote Tira o zagueiro Vai pela linha de fundo Escanteio Mas olha Empurraram Empurraram aqui O Renan Está uma vara O árbitro não viu Foi penalidade máxima Empurraram O centroavante O Atlético Carlos Henrique Escanteio apenas deu o árbitro Adalberto Um pênalti tão claro Como esse Tão cristalino Até quem não entende Nada de regra De futebol Marcaria Exatamente O goleiro Saiu mal do gol E empurrou Se não me engano O Carlos Henrique Porque estava o Diogo Também na área Foi pênalti E o árbitro Bem na frente Da jogada Quer dizer Se ele deu um pênalti Contra o Jardim de Cabal Que foi Esse ele está bem visível O goleiro empurrou Ele empurrou Pôs as duas mãos Nas costas Do atacante Do Jardim de Cabal Fez o pênalti E o árbitro não deu Lá vem Guariba Sobrou com o Diogo Ajeitou Preparou Bateu por um gol Afasta De qualquer jeito Levanta Para Carlos Henrique Correndo Carlos Henrique Saúl também Vai para a bola Melhor para Carlos Henrique Ajeitou Chutou Bateu em cima De Saúl E a bola espirrada Afastada pela defesa Do Guariba Cai com o jogador Fakanelo Fakanelo dominou Virou o corpo Bateu em cima Do seu marcador Pelo setor da esquerda Renan A bola vai para a lateral Arremesso Zé Luiz Moiteiro Para você que já jogou Futebol Já vestiu essa camisa No marco perto Foi pênalti Pênalti claríssimo O goleiro acabou Cometendo o pênalti Em cima do Carlos Henrique O juizão Não sei não Está em cima do lance Como disse o Adalberto Marcaria pênalti sim E o jogo de campeonato Precisa aproveitar mais Essas chances O Carlos Henrique Está tendo várias oportunidades Não está sabendo aproveitá-las Vai fazer falta lá na frente Lá vem Guariba Bala sobrando com Augusto Augusto para Canelo Digo Lançou para a direita Subiu de cabeça E afastou bem colocado Demis Colocou para a lateral E arremesso 26 passados Etapa inicial de jogo Fakanelo Cobra arremesso Lateral Toca para Augusto Augusto recua para Fakanelo Vem para dividido O jogador do Atlético Vidal vem para a bola Vem o lance Sobrando com o Diógenes Que recua para o Alain Alain levantou para o ataque Do Guariba Tranquilamente lá atrás Denis faz o corte Levantou a intermediária Afasta do Guariba Rebote de Carlos Henrique Opa Vem para a bola O juiz não marca a falta Segue o lance Lançamento para Thiago Tem pedido a ponta arbitragem Olha o jogador Carlos Henrique Foi obstruído Aí jogaram Lógico que ele foi dividir a bola O árbitro Marca a distância A distância Ele não faz aquela linha Onde o árbitro tem que correr Para ver de perto O lance Se é falta ou não Lateral cobrado Falta cobrado Digo Bola rolada para Renan Renan vem caminhando Pelo setor direito Prente a bola Dá um toquinho do lado Solta a bola para Vidal Vidal arranca Caminha Vidal Prepara bate Longe Vai lá para o tiro de guerra Tiro de retorno Para o goleiro Samuel O Moreira foi a loucura O que ele está dizendo lá do banco Nós não podemos repetir assim Não foi assim que treinou o Atlético O Atlético está indo bem de treino Mas chega no jogo Hum Paulo Lima Contabilidade empresarial Assessoria Consultoria Fiscal Tributária E trabalhista Duque de Castilha 726 Há 22 anos Contribuindo para o desenvolvimento Das empresas de Javote Cabal E da região Há uma falta no meio de campo O atleta tem pressa Gemerson vai para a bola O centro avante Tiago fica atrapalhando A falta é batida Com bola rolada De Éder Colocada pelo setor Da meia esquerda Agora o campo de ataque Para Renan Renan vem dominando Para o Atlético Prende a bola Para na intermediária Se escopra lá Se escopra cá Não tem para quem passar Ficou indeciso Ainda o jogador Renan Vai girar pelo setor direito Buscando ao zagueiro Dênis Do Javote Cabal O Atlético Dênis domina no peito Põe no chão E vai para o ataque Prende a bola na intermediária Deixando bola curta De novo para Renan Renan controlando Olhando a colocação Na esquerda Gemerson pediu Lançamento é para ele Subiu de cabeça Vem colocado Fakanelo Faz o corte A bola vem caindo Com o centro avante Tiago Tiago recuando para Fakanelo Fakanelo atrasa para Alain Alain combatido A bola rolada Para o meio de campo Vem dominando o time do Guariba Com o Fakanelo Domina com tranquilidade Rola para a meia esquerda Para Augusto Vem para a bola O jogador do Javote Cabal O Atlético Ele o lance Recuo de bola de Vidal Vidal para Gemerson Gemerson domina Prende a bola Para a lateral Divisou aqui na direita Descida de Baranhão Lançamento é feito Sobe de cabeça Tiquinho Cabecinha com defeito E joga para fora Alex digo Alex quem cabeceou para fora Arremesso lateral Já cobrado Javote Cabal O Atlético Vem para a bola Arbitragem Augusto Com defeito Bola fora de campo Arremesso lateral O arremesso do jogador mineiro Aliás Eu estou achando esquisito Esse alemão Esse árbitro grandão 1,98m Eduardo Duve Eu estou achando um pouco esquisito Esse ó 29 passados Etapa inicial de jogo Na Marechal de Odoro Javote Cabal Atlético 0 Guariba Um gol de pênalti Marcado pela arbitragem Lance lateral Parou Atlético cobrar Lance cobrado Afasta a defesa do Guariba Com Alex A bola subiu Caiu na intermediária Com Renan Dominando o peito Pois no chão Controla ainda Renan Adomina Renan Carrega pela minha direita Foi desarmada É falta Falta de facanela Em cima de Renan E não dá o cartão amarelo E deu uma pancada Mas um negócio Violento Aqui nós estamos de frente O árbitro vira o pescoço Para não dar o cartão amarelo Ainda bem que deu A falta Apesar da distância Setor intermediário Pode levar sim Por que não Deu Grande perigo Contra a meta do goleiro Samuel CG 150 Titã KS Zero de entrada E parcelas fixas De 220 Honda B Zero de entrada E parcelas fixas De 190 Mais 20 E você sai com a Honda Partida elétrica Motogar reconcessionária Ronda em Jabuticabau Para toda a região Preparando-se para a cobrança De falta no meio de campo O Jabuticabau Atlético Vai para a movimentação da bola Ajeita quem vai para o lance É Vidal Toma distância de longe Samuel no canto direito Barreira formada Próxima meia lua da grande área Jabuticabau vai para a bola Com o Vidal autorizado Correu bateu longe Desta feita bateu mal Como tem batido mal Todos os jogos O Vidal não é a praia dele Não sei porque No treinamento Não é esse jogador Que bate a foto Eu fico bobo Carmo é o seguinte Quem bate as fotos Do treinamento Eu venho aqui É um jogador No jogo Esse jogador não bate nenhuma O Meoderme Agora é drogaria rede total O Meoderme Tem os melhores preços Da região O Meoderme São Sebastião 231 Lá vem Atlético Vem com Carlos Henrique Fez a finta Rolou Vai bater para fora Do gol O Vidal bateu longe Do Olha Era só tirar Do goleiro Samuel Se ele dá um toquinho Saiu no goleiro Ele quis dar de primeira Pegou mal De três dedos Aí a bola passou Ao meu lado Quer dizer A dez metros Da meta Do goleiro Samuel O Atlético perdeu O gol de empate Atenção torcedor A 101 FM Gira o placar Para você No campeonato Paulista Da segunda divisão Trinta e um minutos Passados Etapa inicial de jogo Zero Um Aqui na Marechão O Atlético Quase chega lá Afasta o goleiro Samuel Dando um soco Na bola Tirando com defeito Um abraço Para os torcedores Que estão ligados Na 101 Em Chabot Cabal E em toda a região Eliseu Bahia Luiz Carlos Laurindo Douglas Alancar Barbosa Paulo Roberto Vandini Jaime dos Santos E Adalberto Saurim No meio de campo O Atlético Domina a bola Com Vidal Domina mal Escapoliu Voltou Ainda ficou recuperada Com Éder Éder recuando No campo defensivo Para Dênis Dênis domina a bola Tem o zagueiro Diogo Do seu lado Ele prefere colocar Bola no meio de campo Para Vidal Vidal prende a bola Olha a colocação Dos seus Para a meia direita Renan pede Lançamento na ponta Para Márcio Santos Antecipa a defesa Do Guariba Corta com Tiquinho Volta com Renan Para o Atlético Que domina Renan domina Prepara Enfia Pou a bola Para Márcio No campo de ataque Divinou para Carlos Henrique Vem lá atrás A defesa E afasta com o Facanelo Tira o perigo Da intermediária E bate para o ataque Do time do Guariba Tranquilamente lá atrás Dênis vai fazer o domínio Vem para a marcação Centroavante Da equipe do Guariba Que é o Thiago O Dênis vai Obrigado a fazer a volta Está pressionado Recua a bola Para Gemerson Gemerson recorre Aqui na direita Maranhão está pedindo Ainda Gemerson Carregando Maranhão Entra pelo meio O recuo de bola Feito para o zagueiro Diogo Diogo domina Maranhão corre Pela direita O lançamento no mal Acontece agora sim Aconteceu forte demais Correu Maranhão Foi para a linha de fundo Tentou cruzamento Quando já alcançou a bola Já havia ultrapassado a linha Tiro de retorno Para Samuel Madeira Olha cara Eu não sei porquê Tem um rapaz Com um celular Aqui atrás de mim No gol de entrada Está pulando barbaridade Ele é de barretos Eu acho que está acontecendo Alguma coisa com o time dele De barretos Ele está pulando sozinho Aqui com o celular Ouvindo o celular aqui Loteamento Parque das Araras Está em obras Confira Redes de água Luz, esgoto, asfalto Tudo para você morar Com toda tranquilidade E segurança Parcelas que cabem No seu bolso Vendas São Marino Empreendimentos imobiliários Incorporação Estefane Nogueira Engenharia Passando aqui Caminhando à frente Das cabine de rádio Nenê Grande camisa 10 Do Jamal de Cabal Atlético Que olha Do jeito que ele está Sem treinar Sem nada Jogaria Tanto no Atlético Quanto no Guariba Né Adalberto Tranquilamente A bola do Nenê É bola cheia Apesar que ele está Meio gordinho Mas lógico A pessoa para de treinar Mas o Nenê é bola cheia O Nenê é gordo Magro É sempre bola cheia Levantamento de bola Parou A defesa do Atlético Tirando a bola Vem caindo com o Vidal Vidal alongou Na ponta Para Márcio Santos Vai baixinho Correu Alcançou Correu Correu Parou em cima Da linha de fundo E a bola saiu Tinho de retorno A bola já vinha transposta Estão errando Os lançamentos Que vem de trás Muito lançamento De profundidade Está ficando fácil Para a defesa Do Guariba Por isso No placar Da Marechal Segunda divisão O Guariba bate O Atlético 1 a 0 Depósito de bebidas Denone Oliveira Representante exclusivo Dos refrigerantes Jaboti Uma explosão De sabor Disque Denone Oliveira 32025221 Abraço ao pessoal Do depósito de bebidas Denone Oliveira E também da fábrica De refrigerantes Jaboti Já passou Aqui a nossa frente O Marcos Um dos proprietários Dos refrigerantes Jaboti No ataque O Atlético Com Carlos Henrique Tentou fazer a finta Em cima de Alampa E desarmado Bola fora de campo E arremesso Arremesso Já cobrado Com o Jeberson De Jeberson Para Renan Dominou Preparou Lançou Na ponta esquerda Forte demais O lançamento Para Renan Linha de fundo Tido de meta Para o goleiro A Samuel Da equipe Do Guariba Esporte Clube Na 101FM Você está conferindo O primeiro tempo De Jaboti Caboba Atlético E Guariba Pelo campeonato Da segundona O Atlético Está amargando A lanterna Do grupo 2 Da segunda divisão Apenas 4 pontos Conquistados até agora Precisa da vitória Mas está perdendo Por enquanto Toque de bola Para a meia esquerda Para Renan O estreante do jogo Domina Renan Jeberson Está passando da esquerda Renan Tenta a finta Desarmada É falta Falta cometida Pelo jogador Da equipe do Guariba O camisa De número 7 Diogenes Falta já batida Com o Renan Renan Para Jeberson Recua no campo de defesa Soltando daí Para Éder Éder preparou Divisou Lançou na direita Buscou Marcos Baranhão Subiu o Tiquinho Afasta de cabeça Volta o rebote No meio de campo Domina o Jaboti Caboba Atlético Carregando para a meia direita Cruzamento de bola Na boca do gol Para Carlos Henrique Saiu o goleiro Dá um soco Na bola e tira Tira da altura Da marca penal Levanta para o ataque Levanta mal A bola volta a ser recuperada Com o Renan Renan preparou Enfiou no setor De ataque Boa a bola para Márcio Ajeita Prepara bate Para o gol Boa defesa Edu É uma ponte Que nós estamos atrás A bola vem até Que massa É lógico Ele quis sair da fotografia Foi lá em cima Abafou aquele que é conhecido Parecidíssimo Com o goleiro do Corinthians Samuel 1x0 Guariba na frente Guariba vem para o batalho Que bola rolada Para a meia Para o jogador Augusto fez a pinta Foi desarmada É falta Falta do zagueiro Diogo em cima de Augusto Falta no campo intermediário Se ele não faz a falta Não sei não Se não faz a falta Se ele não deu para cá Também se é falta Para cartão amarelo Porque era o último homem Apelou Veio o jogador Do Jamal de Cabo Atlético A falta do setor intermediário Na batida Alex 5 Nas costas Faça seguro de carro Empresa seguro de vida E residência GVMH Seguros É a maior corretora da região Uma empresa do grupo Atlas Vai tomar posição Para a cobrança de falta A equipe do Guariba Alex se posicionando De longe Augusto também A bola Alex vai para a cobrança Barreira formada Alex preparou Batiu de longe O goleiro foi para a bola Bola bate no travessão No rebote Tiago tentou de cabeça Subiu a defesa O atalho que tirou Voltou com o facanelo Ajeitou no braço O juiz marcou Falta Eu falei para você Não deu tempo Você viu Estava esquisita a barreira Estou vendo daqui do outro lado Fez a barreira de quatro Colocou do outro lado Ficou o canto inteiro Por pouco, pouco Acertou uma bomba O Alex por pouco, pouco Não foi o segundo Foi armada Errada a bandeira Exija do seu mecânico Esse é o melhor resultado É lógico que você tem que chutar Você tem que fazer com que o goleiro Faça grandes defesas Mas a equipe melhorou A aproximação dos jogadores de meio Encostando mais no Carlos Henrique Que briga muito O Vidal saindo um pouquinho da área Mas quando ele se aproxima Também consegue levar a bola Até o Carlos Henrique E tem que aproximar os volantes O volante encostando Deixa a zaga se virar lá atrás O apoio do Maranhão é importante O Maranhão precisa caprichar um pouquinho mais O cruzamento Mas a equipe já melhorou E já merece talvez uma melhor sorte Eu queria que você Muito cedo ainda Com 38 minutos do primeiro tempo Depois analisasse o futebol do estreante Diogo Lá vem Guariba Com o Bruninho Preparou, bateu para o gol Spawn Toma Alex e mete pela linha de fundo Quase, quase O Guariba chega lá A defesa do jogo A bola no chão Difícil do goleiro Alex Evitando aquele que seria o segundo gol Escanteio Setor direito de ataque do Guariba Jaqueta número 10 Augusto Na batida Unimed O plano de saúde que você pode confiar Você atendido em Jambos Cabal E em qualquer lugar do Brasil Escanteio batido com Augusto Recoando para Facanelo Facanelo preparou Ergueu para a boca do gol Para Tiago de cabeça Subiu a defesa O Atlético afastou Voltou o rebate com o Bruninho Bateu para o gol Por cima de Alex Tiro de meta No rebote Pegou de fora da área Jaqueta 11 Bruninho A bola saiu Acima 1 a 0 O Atlético perde Na Marechal Eu queria, Adalberto A sua análise do estreante Diogo Já que já estava há algum tempo No Jambos Cabal O Atlético Me parece que vem se comportando bem O Camisa 3 Diogo Que começou jogando hoje É, vem bem Está se comportando bem Só no comecinho Que deu uma furada Foi chutar com o pé Pegou com o outro Mas Se posiciona bem Um jogador alto Está dando uma certa tranquilidade Ali para o setor defensivo Mas no meu modo de ver Também Uma boa estreia É do Renan Eu acho que é um jogador habilidoso Se movimenta bem É um jogador que Bem trabalhado Esse jogador pode dar muito certo Aqui no Jambos Cabal Etapa inicial de jogo Trinta e nove passados Vai tomar posição O Renan Para uma cobrança de falta Pela meia esquerda E vai levantar Na meia lua da grande área Toda a defesa do Guariba Se posicionando O Atlético vai chegando Em busca do gol de empate Trinta e nove passados Primeiro tempo Instantes finais Da etapa inicial Na Marechal de Odoro Jambos Cabal O Atlético vai conhecendo Mais uma derrota Por enquanto O Renan Bateu a meia altura Afasta o centroavante Thiago Do jeito que ela vem Ele bateu direto Pela linha de fundo Bateu de rosca A bola escapuliu Foi para fora Escanteio para ser batido Da ponta esquerda Diego para a bola Autorizado para a cobrança Jefferson Quem vai para a bola Digo Partiu para o levantamento Caprichou Ergueu na boca do gol Subiu Carlos Henrique Subiu o zagueirão do Guariba Meteu de testa Pela linha de fundo Escanteio Faganello Jaqueta dois cedeu Escanteio desta feita Pelo setor direito Maranhão rapidamente Vem lá E vai bater Tentando desta feita No finalzinho Do primeiro tempo Chegará o empate Maranhão para a cobrança Escanteio Quarenta passados Primeiro tempo 1 a 0 Guariba na frente Escanteio Maranhão cobra Levanta para a boca do gol Carlos Henrique Estava empurrando O zagueiro O juiz não viu É só a lateral Para o atleta Bater da esquerda Prepara-se para a cobrança Vidal Cobra Vidal Recua para Gemerson Gemerson domina Tem do lado Éder Ainda Vidal Tenta ir como se for atacante Levanta para a boca do gol Samuel sai Pega firme Paulo Lima Contabilidade empresarial 22 anos de bons serviços Prestados às empresas De Jabuticabau E região Levantamento de bola Forte para o ataque Do time do Guariba Vem caindo com Vidal Vem chegando para o jogador Da equipe do Guariba Que era o Thiago Digo Para a cobertura Chegou Éder Éder fez o corte Daí para Maranhão Maranhão preparou Alongou para o setor ofensivo Subiu de cabeça Saúl e afasta Volta o rebote No meio de campo Com Carlos Henrique Vem para a dividida Com Saúl Melhor para Saúl Saúl na direita Facanelo Facanelo para Diógenes Lançou Lançou mal Bola fácil para a defesa Corta bem colocado Denis Denis colocando na esquerda Para Gemerson Recolhe Gemerson Preparou Fez a inversão Da jogada para Maranhão O lance é bom Domina o lateral Do jogo de cabelo atlético Parou Maranhão Ajeitou Vai levantar na entrada Da meia Lúcia da grande área Saúl de cabeça Alex Digo Vem de cabeça Mesvia para a linha lateral Arremesso para Maranhão Fazer a cobrança 41 passados Primeiro tempo No placar da Marechal Já botou cabelo Atlético 0 Guariba 1 Campeonato da segunda Ona Lateral que Maranhão cobra Joga para a área Sobe a defesa do Guariba Tira Volta o rebote Na entrada da intermediária Com o Eder Eder controlando Pode ajeitar Bateu de longe Longe Sai a bola Não é dessa maneira Que treinaram E o técnico Moreira Vai a loucura Ele quer que coloque Essa bola no chão Está ficando fácil Desta feita Os jogadores de zagueiros Altos do Guariba Estão levando a melhor Por isso o placar Finalzinho do primeiro tempo Guariba bateu Atlético 1 0 Ronda Bisca S 0 De entrada E parcelas fixas De 190 Mais 20 reais Você leva A partida elétrica Motogar É concessionária Ronda Ligados na 101FM Muita gente Em Jabuticabau E em toda a região Recebendo o nosso Alô Alô Maurílio Futuro presidente Do Rotary Clube De Geovaticabau Luiz Carlos Fonseca Éder Marques Professor João Pito O André E também o Wagner Obrigado pela audiência É falta do comandante De ataque do Atlético Carlos Henrique Em cima do zagueiro Falta batida Mal batida Pelo time do Guariba Quem pega a sobra É dominada pelo meio De campo com Éder Éder colocando a bola Para Renan Recolhe Renan Pediu pelo setor Da meia esquerda Carlos Henrique Ainda Renan Prepara Vira para a direita Desceu aqui Livre de marcação O jogador Camisa 2 Do Atlético Maranhão Recolheu Maranhão Preparou Mergue Para a grande área Tranquilo Goleiro Samuel Sai do gol Faz um pouquinho De onda Para ganhar tempo Finalzinho No primeiro tempo Guariba 1 Jaboticabau Atlético 0 Homeoderme Agora é drogaria Rede total Homeoderme Tem o melhor preço Da cidade É só você conferir Na hora de comprar Agora você tem Homeopatia Manipulação Perfumaria E drogaria Rede total Os preços Mais baixos Da cidade É só você conferir Na São Sebastião 231 43 e 30 Bola recuada Para o Zagueiro Tênis Do jogo de cavalo Atlético Tênis vem dominando Abrindo jogada Para Diogo Diogo domina Prende pela lateral Do campo Tiago Vem para a marcação Enfiada a bola No setor de ataque Lançamento foi mal feito Recupera a defesa Do Guariba Insiste para o lance Tiquinho Ganha o lance Tiquinho Prepara Devolve para Samuel Lançamento em profundidade Correu Samuel Chegou para a cobertura Diogo Do jeito que ela veio Não teve calma Tranquilidade necessária Meteu para a lateral Você deu o arremesso De graça Para o time do Guariba Arremesso lateral Que vai ser cobrado Com o Tiquinho Pelo lado esquerdo Loteamento Parque das Araras Está em obras Confira Redes de água Luz, esgoto, asfalto Tudo para você Morar muito bem Com parcelas Que cabem no seu bolso Etapa inicial de jogo Bola erguida Na boca do gol Sobe a defesa Do Atlético Tira com o Eder Volta o rebote Ainda com o jogador Da equipe do Guariba Alex Samuel Digo Nominando Mineiro Mineiro tentou Levantamento Errou Passe A bola sobra Do meio Campo cai com o jogador Camisa 8 Do Atlético Vidal É falta Falta Já vai ser batida Rapidinha com o Eder Rolando com bola O jogador do Guariba Ficou atrapalhando E vai levar Cartãozinho amarelo Cartão amarelo O jogador Número 11 Número 11 O jogador Roninho Cartão amarelo Por parte do árbitro Da partida O senhor Eduardo Du Depósito de bebidas Denone Oliveira Representante exclusivo Dos refrigerantes Jaboti Uma explosão De sabor Disque Denone Oliveira 32025221 Refrigerante Jaboti Agora também nas embalagens 600ml Cassolinha Jabotezinho 250 Experimente o suco Frupique 45 do primeiro tempo Apita o árbitro Final da primeira fase Bariba 1 Jabote Cabo Atlético 0 Sabendo o Moreira O primeiro tempo O que você achou O primeiro tempo do Atlético O time teve bem O time teve bem Com algumas chegadas E tal Injusta Aquele pênalti Eu não posso Porque eu não estou acostumado A analisar o trabalho Das pessoas Eu não sei Mas ali o goleiro Está dividindo embaixo Só ele mesmo Estava perto Ou bandeirinha Mas de qualquer forma O Atlético se comportou Se comportou Na medida do possível Bem Agora lógico A gente tem que dar Uma situação de ataque Agora tem que ter Tem que ter a peça Tem que ter a peça Vai mudar? Nós vamos conversar Com certeza a gente vai mudar Alguma coisa Essa é a opinião Do técnico Moreira No intervalo E saber Ele fazendo um Retrospectivo Renan O que você achou Do primeiro tempo Renan Que fez a sua estreia Com a caminho do Atlético Todos os jogos Está sendo assim Uma bobeira E faz o gol Não pode Deve bater a oportunidade Tem que matar logo o jogo E é esse jogo hoje Não gostando Falou que se sobrar Tem que matar Não matou Por isso o intervalo Do primeiro para o segundo tempo O Atlético Vai perdendo para o Guaribe Em Plana Marechal 1x0 Estamos devolvendo O microfone Para a cabine Número 1 Do estádio Dr. Roberto Noc Porque a emoção Vem com o Carboleonildo Vamos esperar muito Para o segundo semestre Do time de futsal O time de futsal Está se reestruturando Essa semana Tivemos uma reunião Com o técnico Massami Com o Rodrigo Estão analisando As possibilidades Que vai ser feito Primeiro nós estamos Focando nos jogos regionais O time vai estar jogando Os jogos regionais Agora o segundo semestre Está indo a uma busca De mais patrocínio Para haver mais reforço Para o time E fazer uma boa figura No campeonato paulista Na série ouro O objetivo agora É ganhar os jogos regionais Em casa Até fazer a lição de casa Eu acho que embora A gente tenha grandes equipes Que vão disputar Quem sabe a gente vai encontrar Luiz Antônio de novo E Orlândia Então enfim São times que a gente vai precisar Ter um bom reforço Para poder ganhar E ter a medalha de ouro Para o Jabuticabal do futsal Muito bem Visitando aqui a cabine também O diretor do Jabuticabal O Atlético Roberto Volpe Roberto tudo tranquilo Tranquilo não né O Atlético está precisando Da vitória hoje Sem dúvida né Carmo Então vamos fazer força Para no segundo tempo A gente ver se vira esse jogo Expectativa para Brasil e Paraguai hoje Deus quiser uma vitória do Brasil lá Gol do Imperador A deixar realmente aquela imagem Do último jogo contra a Venezuela No esquecimento né É sem dúvida Mas Paraguai vai tremer hoje Aí esse é o diretor Roberto Volpe E em um minuto Você vai ouvir a opinião Do comentarista da Alberto Prates No meu modo de ver Pênalti Onde achei que o goleiro Saiu precipitado Não precisava ter saído Na bola Porque tinha um jogador Da equipe do Jabuticabal De encontro Com esse atacante Da equipe de Guariba E o goleiro saiu Deu o carrinho de frente E acabou no meu modo de ver Cometendo o pênalti Onde o centroavante Da equipe do Guariba O Thiago acabou convertendo Batendo muito bem o pênalti A equipe do Guariba Teve essa chance Que fez o gol E depois teve um chute Do Bruninho Onde o Alex fez Uma boa defesa Um chute no chão Uma bola cruzada Uma bola difícil E ele acabou tocando De ponta de dedo A bola acabou saindo Para escanteio Foi as únicas duas chances Que o Guariba fez Fez no pênalti E teve uma boa defesa Do jogador Do goleiro Alex A equipe do Guariba Uma equipe que marca bem Uma equipe que Procura tentar os contra-ataques Mas está sempre muito bem marcado Pelos dois zagueiros Da equipe do Jabo de Cabal O time do Jabo de Cabal Até tomar o gol Foi um time que Rifou muito a bola A bola Dos dois zagueiros Ou do Denis Ou do Diogo Rifando Para o jogador Carlos Henrique Que é um jogador alto Um centro-avante Um pivô Que briga lá na frente Mas quando essa bola É jogada Defesa Centro-avante Fica muito difícil Para esse centro-avante Tocar na bola Porque a bola Não passa nos jogadores De meio Jogadores de meio Do campo Fica olhando Fica com torcicola E quando a bola Chega no centro-avante Essa bola Chega no alto Ele chega sempre Com dois zagueiros No seu costado E normalmente O zagueiro Sempre leva vantagem Por quê? Porque está de frente Vem com a impulsão Onde o centro-avante Normalmente ele está Fixo Está parado E o zagueiro Vem Numa velocidade Para tentar O corte Dessa bola Isso aí Onde dificultou E muito Depois que tomou o gol Mais ou menos Ali nos 15 minutos A equipe se assentou Um pouquinho Começou mais A aparecer O jogador Renan Ele começou A se movimentar Tanto pelo lado esquerdo Como pelo lado direito Aí sim a equipe Conseguiu ter um toque Melhor de bola A bola foi sempre Jogada aqui Para o Para o Para o jogador Renan Para o jogador Renan E isso aí Fez com que a bola Girasse Somente pelo lado Do Maranhão Pelo lado Do Do Gemerson Isso aí levou Uma certa tranquilidade Mas quando a bola Estava chegando No lado Para esses dois jogadores Fazer o cruzamento Essa bola não estava chegando Ela estava chegando Praticamente a meia altura E quando ela chega A meia altura Normalmente corta-se o zagueiro E ela não estava chegando No alto Para que o Carlos Henrique Ou o Vidal Que se aproximava muito bem Vindo de trás Encostando no Carlos Henrique Pudesse fazer o cabeceiro Isso aí que dificultou um pouquinho Porque não teve a precisão No cruzamento Quando não tem essa precisão No cruzamento Dificilmente a bola Chega em condições Para o atacante E quando não chega Em condições Para o atacante A defesa Leva essa grande vantagem O Márcio Santos Jogador que fica Praticamente fazendo A cobertura Dos laterais Dos alas Tanto pelo lado esquerdo Como pelo lado direito O jogador Diego É o jogador Que fica mais avançado Justamente Um jogador canhoto Ele fica mais pelo lado direito Talvez seja uma orientação Do Moreira Para que ele possa cortar Por dentro E bater com o pé esquerdo Possa ser essa A intenção do Moreira Mas é um jogador Que ficando muito na frente Ele é um jogador De estatura pequena E ele facilmente Ele é marcado Por que? Porque no alto Ele não consegue Fazer o cabeceio E quando ela vem no chão Normalmente Os zagueiros Da equipe do Guariba Chegam já fazendo a foto E matando a jogada Talvez esse jogador Se viesse um pouquinho mais Por trás Com essa bola dominada Deixando o Vidal Ficar os dois atacantes enfiados Tanto o Vidal Como o Carlos Henrique E vindo o Diego Um pouquinho por trás Aí sim Com o Renan Se movimentando E o Diego Mais pelo lado esquerdo E o Renan Deixando Se movimentando Pelos dois lados Poderiam ser Poderia ser Que a equipe Do Jabba de Cabal Conseguisse No primeiro tempo O melhor resultado Eu acredito Que agora Para o segundo tempo A equipe deve mudar Deve sair No meu modo de ver O Diego Deve sair Deve ficar fora Deve voltar Um outro atacante Deve Um jogador de meio Encostando o Vidal Um pouquinho na frente Talvez aí A equipe consiga Uma aproximação Dos atacantes Dos jogadores de meio Encostando no Carlos Henrique Porque é um jogador Que briga bastante O jogador Que está dando trabalho Mas a bola Não chega em condições O meio do campo Encostando E principalmente Quando a bola Chegar nas laterais Tanto com o Maranhão Como o Denis Caprichar um pouquinho mais Para que a bola Consiga chegar No Carlos Henrique Vamos ver se nesse segundo tempo A gente consegue A equipe do Jabba de Cabal Fazer um bom segundo tempo E quem sabe Empatar E até virar o jogo Quero mandar também Um abração Para o Romildo Que está fazendo aniversário Já deve estar assando a carne Aí o Romildo Daqui a pouquinho Nós estamos aí Tomando uma cervejinha Com você aí Vai começar o segundo tempo Na Marechal O Jabba de Cabal O Atlético tem 45 minutos Para virar esse jogo Apita uma árbitro Bola rolando Segundo tempo Jabba de Cabal O Atlético e Guariba Placar por enquanto O Guariba 1 Jabba de Cabal O Atlético 0 Bola forte para o ataque O Atlético vem lá atrás O Zagueiro Alando O Guariba rechaça De qualquer maneira Sobe Denis De cabeça e a bola cai No campo intermediário Com o Márcio Santos Troca, troca Pois não? Saiu o Thiago Número 9 Do Guariba Entrou já já Aquele que caiu Com o Atlético Número 16 O Atlético daqui a pouco Vai fazer duas substituições Anticonto já 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 Camisa Já já Camisa 16 Saiu o centroavante Número 9 Thiago Aquele que fez o gol de pênalti Por isso o placar 1 a 0 Etapa complementar Começando aqui na Marechal O centroavante do Guariba Cai, reclama Simula que foi Receber uma cotovenada O Bandeirinha bem próximo do lance Diz que não houve nada É bola para a defesa O Atlético bater com o Zagueiro Denis Se posicionando o Denis Realmente não houve nada Já está tudo ok Com camisa 10 do Guariba Denis para a bola Levantou forte Buscando a Carlos Henrique Subiu o Alain De cabeça e a paz Do zagueirão do Guariba Tira para a lateral Um arremesso que vai ser cobrado Com o Gemerson Pede a bola Pela metade do campo Márcio Santos O toque para Carlos Henrique da ponta esquerda Recurda e bola para o Gemerson Gemerson dominando Atrasando para o Renan Renan de novo para o Gemerson Gemerson domina Dá um toque na frente Toque curto e toque errado Afasta a defesa do Guariba Último lance de Alex A linha lateral Arremesso para o jogo Acabou o Atlético Bater com o Gemerson Cobra rapidinho É o jogador Márcio Santos Que toca na frente para o Renan Renan vem para a defesa De bola com ele Vem o zagueiro do Guariba Falta de facanelo Em cima do jogador da equipe Do Atlético Setor esquerdo A falta aconteceu Vai fazer o levantamento Renan Camisa número 11 Pedindo inclusive Para que os zagueiros De área do Atlético Subam para a área Para tentar o cabeceio Comecinho do segundo tempo 1 minuto e 40 segundos Etapa final de jogo Placar 1 a 0 Guariba Falta batida Bola erguida para alto Na altura da marca penal Subiu o atacante do time Do Guariba Mas houve falta Falta cometida Pelo Vidal Em cima do zagueiro Saúl É falta A empresa do Guariba Barcar na altura Da marca penal Fazer a cobrança Paulo Lima Contabilidade empresarial 22 anos De bons serviços Prestados às empresas De Jabuticabau E de toda a região Duque de Gaxias 726 Vai tomar posição O goleiro Do Guariba Samuel para a cobrança Da falta Autorizado Samuel levantou forte Para o ataque do Guariba Subiu aqui atrás de cabeça A pasta Eder A bola cai Para a esquerda Vem para a bola Gemerson Vem então Ele também Camisa número 8 Mineiro Mineiro deixa sair E ganha arremesso lateral Arremesso para ser cobrado Por Diógenes Arremessando Para a equipe do Guariba Diógenes Olha aí na subida Eu vou ter que fazer um Aquele que você não fez Para o Atlético Por isso que o Atlético Caiu com você Ronda Bis KS 0 de entrada E parcelas fixas De 190 por mês Ronda CG 150 Titã KS 0 de entrada E parcelas De 220 Mais 20 Em cada parcela Você leva a Ronda Com partida elétrica Motogarra Concessionária Ronda em Jabuticabal Bola sobrando na intermediária Com o zagueiro Diogo Diogo abriu lateramente Soltou para a ponta Vai buscar ao jogador Da equipe do Jabuticabal O Atlético Correndo bastante Tentando evitar a saída Marcio Santos Não consegue Linha lateral Arremesso Para a equipe Do Guariba Bater Pelo setor da esquerda Com o Tiquinho 3 e 30 Etapa final 1 a 0 Guariba na frente Lateral cobrado Quando afasta Para a defesa do Atlético Afasta defeitosamente A bola cai com Augusto Caminhou Cruzou Para a boca do gol Passou por todo mundo Cai aqui na direita Correu Diógenes Alcançou Foi na linha de fundo Prepara Vai levantar Razante Para a boca do gol Chega o zagueiro Dênis Bate na bola E manda para a lateral Arremesso Para o Guariba Bater na direita Com o Facanelo Homeoderme Agora é drogaria Rede total Homeopatia Manipulação Perfumaria E drogaria Rede total Os preços Mais baixos da cidade É só você confiar Na Homeoderme Rede total São Sebastião 231 Árbitro Está marcando Uma falta Do atacante Já já Em cima Do zagueiro Atleticano Edu Exatamente Já já Perturbando bastante O setor Defensivo do Atlético A falta já batida O Guariba bate O Atlético 1 a 0 Aqui vem Gemerson Gemerson Recuando a Dênis Dênis prepara Vai sair jogando Dá um toque Para o meio de campo Daí para Éder Éder esquece a bola Volta Recupera Quase que se atrapalha Tudo Agora toca na direita Para Diogo Correu Diogo Dá um chutão Para frente Levanta para Coisa tão simples Se complicaram tudo Exatamente Sabe o Acontece isso aí Porque Quer fazer uma virada De jogo Desnecessária A bola está pelo lado esquerdo Estava mais fácil Que impedir o jogador Quis fazer uma jogada Diferente E acabou se complicando Lá vem o Atlético Convidar o Carrega A bola para o meio de campo Rola para Renan Lança a mão Adianta demais A bola a Renan Afasta a defesa Do Jamal Acabou o Atlético Mais uma Está marcando O impedimento De Bruninho Sozinho Defensivo do Atlético A falta já batida O Guariba bate O Atlético 1 a 0 Aqui vem Jamerson Jamerson recuando a Denis Denis prepara Vai sair jogando Dá um toque Para o meio de campo Daí para Eder Eder esquece a bola Volta Recupera Quase que se atrapalha tudo Agora toca na direita Para Diogo Correu Diogo Dá um chutão Para frente Levanta para Sai jogando Errada Adalberto A coisa tão simples Se complicaram tudo Exatamente Sabe o Acontece isso aí Porque Quer fazer uma virada De jogo Desnecessária A bola está pelo lado esquerdo Estava mais fácil Que está impedido Camisa 10 do Guariba Denis para a bola Levantou forte Buscando a Carlos Henrique Subiu o Alain De cabeça e a paz Do zagueirão do Guariba Tira para a lateral Arremesso que vai ser cobrado Com o Gemerson Pede a bola Permetada do campo Márcio Santos O toque para Carlos Henrique Da ponta esquerda Recu de bola para o Gemerson Gemerson dominando Atrasando para Renan Renan de novo para o Gemerson Gemerson domina Dá um toque na frente É toque curto E toque errado Afasta a defesa do Guariba Último lance de Alex Final de jogo Placar 1 a 0 Guariba Falta batida Bola erguida para a altura Da marca penal Subiu o atacante Do time do Guariba Mas houve falta Falta cometida Pelo Vidal Em cima do zagueiro Saúl É falta A empresa do Guariba Barcar na altura Da marca penal Fazer a cobrança Paulo Lima Contabilidade empresarial 22 anos de bons serviços Prestados às empresas De Jabuticabau E de toda a região Duque de Caxias 726 Vai tomar posição O goleiro do Guariba Samuel para a cobrança Da falta Autorizado Samuel levantou forte Para o ataque do Guariba Subiu aqui atrás de cabeça A pasta Eder A bola cai Para a esquerda Vem para a bola Gemerson Vem então ele também Camisa número 8 Mineiro Mineiro deixa sair E ganha arremesso lateral Arremesso para ser cobrado Por Diógenes Arremesso para a equipe Do Guariba Diógenes Toca a bola para Mineiro Para a meia direita O lance é bom Domina Mineiro Rolou no meio Para o centroavante do Guariba Insistiu para o lance Ganhou a jogada Jajá foi para a linha de fundo Tentou fazer a finta Fez uma finta Fez a segunda Vem saindo Alex O goleiro do Jabuticabau Atlético faz a defesa E evita o escanteio O Jajá já entrou Tentando fazer o gol Já me avisou aí Na subida do túnel Edu Eu vou ter que fazer um Falei aquele que você não fez Para o Atlético Por isso que o Atlético caiu com você Ronda bis KS 0 De entrada E parcelas fixas De 190 por mês Ronda CG 150 Titã KS 0 De entrada E parcelas De 220 Mais vintinho Em cada parcela Você leva a ronda Com partida elétrica Motogarra Concessionária Ronda em Jabuticabau Bala sobrando na intermediária Com o zagueiro Diogo Diogo abriu lateramente Soltou para a ponta Vai buscar ao jogador Da equipe do Jabuticabau Atlético Correndo bastante Tentando evitar a saída Marcio Santos Não consegue Linha lateral Arremesso Para a equipe Do Guariba Bater Pelo setor da esquerda Com o Tiquinho 3 e 30 Etapa final 1 a 0 Guariba na frente Lateral cobrado Quando afasta Para a defesa do Atlético Afasta defeituosamente A bola cai com o Augusto Caminhou Cruzou Para a boca do gol Passou por todo mundo Cai aqui na direita Correu Diógenes Alcançou Foi na linha de fundo Prepara Vai levantar Arrasante Para a boca do gol Chega o zagueiro Dênis Bate na bola E manda para a lateral Arremesso Para o Guariba Bater na direita Com o Facanelo Homeoderme Agora é drogaria Rede total Homeopatia Manipulação Perfumaria E drogaria Rede total Os preços Mais baixos Da cidade É só você confiar Na Homeoderme Rede total São Sebastião 231 Árbitro Está marcando uma falta Do atacante Já já Em cima do zagueiro Atleticano Edu Exatamente Já já Perturbando bastante O setor defensivo Do Atlético A falta já batida O Guariba bate O Atlético 1 a 0 Aqui vem Gemerson Gemerson Recuando a Dênis Dênis prepara Vai sair jogando Dá um toque Para o meio de campo Daí para Éder Éder esquece a bola Volta Recupera Quase que se atrapalha Tudo Agora toca na direita Para Diogo Correu Diogo Dá um chutão Para frente Levanta Sai jogando Errada Adalberto A coisa tão simples Se complicaram tudo Exatamente Sabe o Acontece isso aí Porque Quer fazer uma virada De jogo Desnecessária A bola está pelo lado esquerdo Estava mais fácil Que está impedindo o jogador Quis fazer uma jogada diferente E acabou se complicando Lá vem o Atlético Convidar o Carrega A bola para o meio de campo Rola para Renan Lança a mão Adianta demais A bola Renan Afasta a defesa Do Jamal Acabou o Atlético Mais uma Está marcando o impedimento De Bruninho Sozinho Estava ali na banheira O árbitro da partida Eduardo Duque Veio de São Paulo Marcou E a bola já em movimento Loteamento Parque das Araras Está em obras Vá conferir Redes de água Luz Esgoto Asfalto Tudo para você morar Com muito conforto Parcelas que não Apertam o seu bolso Venda São Marino Empreendimentos Imobiliários Incorporação Estefani Nogueira Engenharia Cinco minutos passados Segundo tempo Quarenta Para serem jogados No placar O jogo dos cabos Atlético Segue perdendo Para o Guariba Por um a zero Falta batida Bala rolada No meio de campo Para Renan Renan Abrir jogada Pelo setor da esquerda Para Éder Éder vai para o ataque Para Márcio Dominando Colocando para a ponta esquerda Para Gemerson Devolveu no campo defensivo Deixa a bola para Renan Recolhe Renan Está pressionado Levantou para a ponta esquerda Vai buscar Quando chega Faca Nelo Aliás é o zagueiro Alain Que antecipa E mete a bola Para a lateral Arremesso cobrado Bola para Vidal Dominando Vidal Devolvendo na ponta esquerda Para Gemerson Gemerson preparou Buscou Carlos Henrique Sobrou na entrada da área A bola espirrada Sobra com o jogador Do Jamo O Atlético Dominou para a meia Parou Tentou caminhar Alcanchou Vem para a linha de fundo Com ele Prepara Bate na rede Pelo lado de fora Edu É mas foi bem Na linha de fundo O lateral direito Baranhão Tentava o ângulo superior esquerdo Do goleiro Samuel A bola bateu Na rede Pelo lado de fora Do placar da segunda divisão O Guariba bate O Atlético Empreda a Marechal 1 a 0 O Atlético vai mudar Vai entrar o número 13 Para a saída do 10 O 10 O 13 É o Danilo Saindo o número 10 Diego Sai Diego 10 13 Em seu lugar Danilo Entra portanto Danilo com a camisa De número 13 Sai Diego No time do Atlético 6 minutos passados Segundo tempo Na Marechal Um abraço Para a torcida atleticana Que continua Curtindo o futebol Na 101 FM Arnaldo Rossi Vai ser bom Gemerson Joga na frente Vem o zagueirão Em cima dele Empurra Ele ganha o lance Domina Pode recuar do campo Defensivo Deixa a bola com Danilo Danilo preparou Cruzou Para a boca do gol Forte demais O cruzamento Vai saindo do outro lado Bruninho Depois de informar Aí Zé Luiz Luiz Melo Luiz Melo Barretos Jogando agora de manhã Tá jogando contra quem Tá jogando lá em Batatais Tá ganhando o jogo Atenção Prepara-se para a cobrança Alex levantou Para a boca do gol E o Guarimba chegando Bora testada na trave Veio a meia Tocou Pegou Alex No canto esquerdo Do seu gol Só por milagre Não caiu a defesa Do Jaboticabão Atlético Bateu na trave Três jogadores O gol Aberto Ele foi cabecear Não olhou Olho fechado Deu na mão do goleiro do Atlético Ainda bem Olha o Guarimba outra vez Guarimba no ataque Quando estava impedido O jogador do Guarimba O árbitro não marcou nada Para mim Estava impedido Adalberto Estava impedido No lance anterior Onde o Jaboticabão Deu sorte O goleiro saiu mal O Alex saiu mal Saindo catando borboleta E depois deu sorte Ficou no pau do gol E o jogador da equipe de Guarimba Cabeçonou onde ele estava Depósito de bebidas Denone Oliveira Representante exclusivo Dos refrigerantes Jaboti Uma explosão de sabor Disque Denone Oliveira 32025221 Refrigerante Jaboti Agora também nas embalagens 600ml Cassolinha e Jabotizinho 250 E para a festa ficar mais alegre Ainda tem o Chope Palazzo O único Chope fabricado Em Jaboticabau Arremessou lateral Que o Gemerson cobra Ergueu para a meia direita Para Danilo Dança e brava para Vidal Digo Vidal dominou Abriu jogada na direita Para Maranhão Domina do bico da área Para Renan Renan Recolhe Tenta a finta Está do seu lado Danilo E toca no meio Boa bola para Vidal Devolveu com defeito A bola para o jogador Danilo Recolhe Danilo Prende a bola Abriu jogada De novo para Gemerson Pressionado Faz a volta Colocou no setor da esquerda Movimentou Boa bola para Danilo Avança para lá Para cá Tenta a finta Desarmado Não houve nada Segue a jogada Lá vem Guariba No contra-ataque Augusto levanta a bola Na ponta esquerda Para Bruninho Correu Dominou pelo setor da esquerda Diógenes Enfiou para Bruninho Vem saindo do gol Alex para fazer defesa Atenção torcedor A 101 FM Gira o placar para você Dez minutos passados Etapa final de jogo Zero Um Faça seguro de carro Empresa seguro de vida Residência Com a GVMH Seguros A maior corretora da região Uma empresa do grupo Atlas Ligue 3209-3333 11 minutos Etapa final de jogo Ontem o tricolor Deu uma alegria para a gente Deu alegria E aquele árbitro lá Rapaz Tem 5 minutos a mais Acho que ele dava mais 2 pênaltis Contra o São Paulo Mas o importante é que o São Paulo Vê de uma bela vitória Frente o Atlético Mineiro Agora sobre o Flamengo também Está subindo na tabela Carmo Olha o Guariba no ataque Bola rolada Para o atacante Dominou Bruninho Girou Bateu Gol Bruninho Camisa de número 11 Falha da marcação Um bonito gol 2 a 0 O Guariba faz a festa Em plena Marechal Agora ficou difícil Seu Adalberto Prates É já estava difícil com 1 Imagina com 2 Agora ali faltou uma cobertura Tremenda Tinha 2 jogadores da equipe do Guariba Nas costas Entre o jogador Diogo E o Maranhão Não houve a cobertura O Maranhão ficou quase na intermediária O jogador de Guariba dominou Bruninho bateu cruzado Sem chance nenhuma para o goleiro Aos 12 minutos do segundo tempo Faz festa A torcida do Guariba Em bom número aqui no estádio Robert Locke Torcida que está colocada Atrás do gol De Alex no portão do lado Da Marechal de Odoro Guariba 2 Já boticabou o Atlético 0 O que a torcida atleticana não queria Era perder para o Guariba E o time vai perdendo por 2 a 0 Vai se complicando de vez No campeonato paulista da segunda divisão E tem jogo em Bebedouro Em Bebedouro e Américo Daqui a pouco o resultado No ataque o Atlético com o Gemerson Dominou, preparou, cruzou Na boca do gol Cruzamento forte demais Passa por todo mundo Sobra da esquerda com o Vidal Vidal recua para Maranhão Maranhão carregou Preparou Foi para a linha de fundo Bateu cruzado Chegou o zagueiro Saúl Afasta na defesa do Guariba Voltou para Maranhão Subiu na intermediária A bola cai Fica dominada com Augusto Augusto dominou Pôs no chão Levantou para a direita Buscando a Diógenes Lançamento foi forte demais A bola vem saindo Arremesso para o jabuticaba O Atlético bater Tem pressa o Atlético para a cobrança 13 minutos do segundo tempo Lateral cobrado Por intermédio de Éder Éder recuando para o zagueiro Dênis Dênis para Éder Éder domina Jogador da equipe do Atlético Que é o Danilo Ainda Éder Avançou Enfiou na ponta esquerda Para a Jemerson Lançamento muito bom Para a Jemerson Dominou Preparou Cruzou na boca Do gol de cabeça Tentou Carlos Henrique Saiu o goleirão Jogou A bola e o adversário Foi para o chão Marto marcou Falta do ataque do jabuticaba O Atlético Em cima do goleiro Samuel E cartão amarelo Cartão amarelo Para o centro O avante atleticano Carlos Henrique Subiu Juntamente com o goleiro Samuel Além de machucar o goleiro Ele meteu a mão na bola Por isso cartão amarelo Carlos Henrique Número 9 Exija do seu mecânico Qualidade de peças E acessórios de JZ Os comerciários sindicalizados Ganham desconto Desconto também Para quem tem Unimed Prever e Cooperfac Uso agro e apê o ESP É só apresentar a carteirinha E você ainda concorre A TVs, DVDs E viagens maravilhosas Loja Do Zezinhos L Na Major Novaes 1, 2, 6, 8 Em Jabuticabal JZ 14 minutos Etapa final de jogo E agora da Alberto 2 a 0 Guariba na frente É, agora a situação Fica ainda pior Porque Perdendo por um tento a 0 Não estava conseguindo Levar perigo Ao goleiro Samuel O goleiro da equipe do Guariba Agora com dois tentos a 0 Aí dá o desespero Agora o treinador Tira o Carlos Henrique O jogador que estava brigando Muito lá na frente Mas é aquele problema O atacante Se a bola não chega em condições Para ele A bola não chega no chão Dificilmente ele consegue Alguma coisa Sempre jogando de costas Sempre subindo com os zagueiros E normalmente A bomba sempre estoura Ou no ponto esquerda Ou no centroavante Quando fica isolado É o que aconteceu agora Com o Carlos Henrique Que estava brigando muito Mas sem aproximação E produzindo pouco É lógico Mas a equipe agora Vai ter uma dificuldade tremenda Vai se avançar totalmente Para o ataque E no contra-ataque O Guariba pode ampliar Ah, troca, troca Quem entrou Quem saiu Saiu o Carlos Henrique Número 9 Em seu lugar Everton 17 Já no jogo 17 Everton Saiu o Carlos Henrique Número 9 Everton 17 No time do Atlético Guariba segue vencendo Por 2 a 0 Etapa complementar O Atlético Vai perdendo Aos 15 minutos e 30 Do segundo tempo No campeonato paulista Da segunda divisão E domingo Tem mais um jogo A terceira rodada Do retorno Na cidade de Mococa Jaboticaba O Atlético e Rádio A partir das 10 horas Da manhã A 101 FM O Atlético Vai perdendo aqui 1 a 0 Quanto insistiu Para a metade do campo Éder Desviu de bola Vem sobrando com Gemerson Carregou na intermediária Prende a bola Toca na metade do gramado Para Renan Sumiu Renan No segundo tempo Renan vira o jogo Para a direita Para Maranhão Maranhão domina Prende a bola Para na marcação Na frente do lateral esquerdo Tiquinho Ainda Maranhão Cisca para lá Ciscou para cá Tenta a passagem Recua Bola curta Coloca no meio de canto Daí para Renan Renan para Maranhão Maranhão avança Tenta mais uma finta Consegue Caminha É esforçado Luta bastante Cruzamento de bola Na boca do gol Afasta a defesa do Guariba Com o Alain Tira rasteirinho Na entrada da intermediária A bola cai dominada Com o Alex De Alex da ponta esquerda Para a descida De Tiquinho Sai com bola E tudo para o lateral Arremesso Para o Atlético Bater com Maranhão Unimed O plano de saúde Que você pode confiar Confie na Unimed A Unimed Atende você em Jabuticabau E em qualquer lugar do Brasil Faça seu plano Ligando 3-2-0-3-3-3-9-4 17 minutos Segundo tempo Jabuticabau O Atlético Vai perdendo Para o Guariba Por 1 a 0 Vai se complicando Na classificação Do campeonato Carrega para a direita Maranhão Tenta uma finta Tenta a segunda Desarmado Bola fora Último toque É de Alex Arremesso Marual Para ser cobrado Para o Atlético Maranhão Maranhão colocou na ponta Agora para o jogador Everton Chega a zaga Afasta o chute De Alex Bate no Atlético E sai Arremesso Rente a baliza Descanteio Que favorece Ao time azul e amarelo O time que tem Um apoio irrestrito Do prefeito De Guariba O Cazeri E também do presidente Da câmara Léo da Lavoura Lá vem Atlético De novo Carregando com Maranhão Enfiou Boa bola Para o Everton Everton Deixa a bola Na entrada Da área Para Renan Mateu Para o gol Pega tranquilo Samuel Primeiro direito A bola foi Onde estava O goleiro Samuel No placar da Marechal Segunda divisão O Guariba bate O Atlético 2 a 0 Paulo Lima Contabilidade empresarial 22 anos De bons serviços Prestados As empresas Legião Boticabal Duque de Caxias 726 Sai jogando Alex Alex colocando para Denis Denis domina a bola Recua de novo para Alex O Atlético Fica sem opção de jogada Toque de bola No meio Para Eder Eder carrega A bola é pressionada Pelo jogador do Guariba Que é o Augusto Ainda Eder Prepara e enfia para a ponta Bom lance Tentou lançamento Na direita Deixou passar para a direita Para Maranhão Carrega Maranhão Em cima da linha lateral Prepara bate cruzado Para a boca do gol Saiu o goleiro do Guariba Vai lá em cima Pega firme Nesta feita Telefone 3202 3209 1477 Atlético no ataque Carregando com Danilo Preparou Batiu de longe Voltou o rebote Na entrada da área Ajeita a bola para Maranhão Se alcançar Pode levar perigo Alcançou Se esforçou Corre bastante Renan domina pela direita Está bem marcado Abre jogada Para a ponta Pode fazer a devolução Da jogada Insistiu para o lance pessoal Colocou na entrada Na meia lua Da grande área Afasta a defesa Do time do Guariba Voltou o rebote Ainda na direita Com o jogador do Atlético Levantamento de Vidal Para o setor da esquerda Vem lá atrás A defesa E com o Alex tirando Bola fora do estádio Arremesso lateral A bola caiu lá Na antiga piscina Do Jabuticaba Bom Atlético Lateral cobrado Bola colocada Na esquerda Para Everton Foi para a linha de fundo Fez o domínio Recua a bola Toca na esquerda Toca a bola De presente para Tiquinho Tiquinho bate para o ataque Denis vem dominar Na intermediária Diogo digo Diogo domina Tenta sair jogando Consegue Abre jogada pelo setor direito O Denis colocou para Diogo Diogo deixou Na metade do gramado Com o Renan Prende a bola Preparou Enfiou para a meia Bom lance Domina na entrada Da intermediária O Atlético Carrega Prende a bola O jogador Everton Lançou na frente Bom lance Para o jogador da equipe Do Guariba Divide o atleticano Reclama de falta O juiz diz que não foi nada Segue a jogada Lá vem Guariba A bola vem caindo Com o Samuel Para o meio de campo Domina o camisa 10 Augusto digo Augusto recua No setor defensivo Para o lateral Tiquinho Tiquinho ergue na metade Do gramado Boa bola para Mineiro Mineiro carregou Guariba no ataque Domina Mineiro Avança Prende a bola Na entrada da área Houve toque Arbitragem Marcou falta Para o jogador Impedimento Falta hein Impedimento Marcado pela arbitragem Senhor Eduardo Du Atenção Torcedora 101 FM Gira o placar Do futebol 20 minutos Passado Segundo tempo Lá vem Guariba Com o Bruninho Ciscou Para lá Para cá Tentou passagem Conseguiu Alcançou Na entrada da área Escorregou Caiu Não houve nada Segue o lance Domina o Denis Bateu para o ataque Ergueu na intermediária Para Renan René Opa Chegou duro O jogador do Guariba No Atlético de Falta Abstrução O árbitro pedindo Maior Olha Quem vai devagar Se eu vou meter cartãozinho Vai haver substituição Na equipe do Guariba Mas É realmente um fanfarrão O Eduardo Du A bola está rolando Correndo Ele está olhando aqui para o lado Onde vai haver mudança Todo mundo se esforçando Se arrebentando Se matando Aí ele diz Não está valendo nada Do que vocês estão fazendo É brincadeira Desrespeito com os meninos Que estão correndo 21 passados Guariba Entrou 17 0 1 E aí Barretos hein Depois que venceu O Jaboticabão Atlético Não perdeu mais Adalberto É exatamente O Barretos se organizou né A equipe O Marinho já tinha me falado No jogo lá O presidente Que ia dar uma reforçada A mudança Deve ter mudado O treinador Deve ter vindo Alguns jogadores Lá de De Mirassol Pelo que? Pelas informações Que nós obtivemos E a equipe do Guaria Do Barretos É ó Agora já é um forte Candidato a se classificar Já encostou lá na frente Na tabela E infelizmente Para nós aqui O Jaboticabão Nós não conseguimos vencer E o Barretos vai vencendo É isso aí O Jaboticabão não consegue E vai amargando Pelo que está fazendo Jó No lugar 17 No lugar de Augusto 10 Saiu 10 Augusto Entrou Jó Número 17 Veio da Ferroviária Atenção falta Para o Atlético Bater da esquerda Foi para a bola Levantamento Na boca do gol Subiu o zagueiro do Guariba Saiu o goleirão Catou largou Tira o perigo De qualquer jeito Voltou o rebote Agora emendada Para o gol E desviu Escanteio É o atleta chegando E vai bater Pelo setor Esquerda Ele fazendo A estreia Com a camiseta O Atlético O jogador Renan Vem todo mundo Agora que agora É hora de uma bafa E aconteceu Mais uma subtítica Só um canto e contra Daqui a pouco Atenção Escanteio Para o Atlético Bater o Renan Para a bola 23 passados Escanteio Batido Bola forte Na boca do gol Passa por todo mundo E afasta bem colocado Saúl A sobra fica no meio De campo Com o Jô Jô dominou Preparou Lançou na ponta Vem correndo Para a marcação Bem lá atrás O zagueiro Everton Do gel Botucar Boa Atlético Recua para Éder Éder preparou Bateu forte Para o setor ofensivo Buscando a Jô Subiu na metade Do gramado O zagueiro Da equipe do Guariba Afasta bem Saúl Saúl coloca Para Fakanelo Fakanelo Domina Domina Fakanelo Lançou na meia esquerda Boa bola Para a Jô Olha lá o lance Bateu cruzado Desvia as águias É pênalti Meteu a mão na bola O zagueiro do Jamot Que acabou o Atlético Dênis Penalidade máxima Contra o Atlético E a torcida Vai a loucura Lá atrás do gol Do outro lado Meteu a mão na bola Escandalosamente Vou repetir Escandalosamente Pênalti Foi marcado Pela sua senhoria O senhor Eduardo Duh E aconteceu a substituição Saiu Vidal Número 8 Esse é o lugar 15 O jogador Guilherme Agora não tem nenhum centroavante Aqui na frente Jogando volante Tem dois volantes Aqui na frente É brincadeira? Repete Edu Por favor Saiu Vidal Número 8 Entrou Guilherme Número 15 Ele não quer tomar goleada Ele não quer apanhar Atenção Pênalti batido O Jô bateu Gol Do Guariba Já 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 cobrando pênalti Na marca dos 24 minutos do segundo tempo Já já cobrando pênalti Três para o Guariba Zero para o Jaboticabão Atlético Pedro Lopes É Foi no canto esquerdo Ele foi vibrar junto com a torcida O jogador Que está com uma esperança muito grande Foi trazido pelo técnico Rodrigo Fonseca Que já Quando jogou no Atlético Ele já jogava aqui Três a zero no placar Agora não tem nenhum atacante na frente Exbitando Cinco, seis Não sei quanto que vai vir mais aqui Agora Adalberto É evitar que o Guariba marque mais Porque tentar virar o jogo É quase que Quase não É impossível para esse time do Atlético É, exatamente É muito difícil, né Bom, vai ser difícil até fazer um gol Pela atual circunstância da partida Agora nesse lance A gente vê um pouquinho de inocência, né O jogador da equipe do Guariba Ele passou por trás do Diogo E por trás do Denis Se os dois zagueiros ficam parados Não acompanha Não sai o gol Porque o jogador está impedido Ele fez a volta por trás do último homem O Denis acompanhou O cara currou O jogador cruzou Bateu na bomba do jogador Denis Então você vê A falta de cobertura A falta de capacidade Dos jogadores Pensar um pouquinho E se posicionar melhor Se ele para O jogador fez a volta Pelo último homem Tem que ter um comando De alguém Não sei do goleiro Ou de alguém que está ali mais próximo Ó, não sai que está impedido O jogador está impedido Mas ele acompanhou E deu condição E acabou saindo o pênalti Desânimo Tomou conta da torcida do Atlético Que devagarzinho Vai indo embora, Edu Etapa final do jogo Vai embora Vai embora e já Lá vem Guariba de novo Arrancando Boa bola para Jô Dominou Tem Jajá Tem Faganello Livre Vai bater para o gol O goleiro catou Largou Agora desviou Sai Alex Espera e pega Entrou Alisson Alisson número 15 Saiu Tiquinho Meia dúzia do lado Do Guariba Meia dúzia Tiquinho Saiu Alisson Número 15 Este Alisson É aquele que esteve No Jabuticabao Atlético No passado Ele o mineiro Não Não, não, não é não Mas o Diógenes Não, não é não O Atlético sofre Perde por 3 a 0 Humilhação Para a torcida de Jabuticabao Perdendo para o Guariba Por 3 a 0 No estádio Robert Locke O jogador mineiro Faz a falta em cima Do Atlético Falta batida Bola rolada Para a meia esquerda Enfiada a bola No setor de ataque Para Eder Dominando Carregando a bola Devolução Para Eder Enfiou no setor de ataque Empurrou de primeira Boa bola Quem sabe agora insistiu O Atlético Não vai para o chão Pede a falta Não houve nada Não houve nada Só queria saber O Alisson Ele foi artilheiro Do Sub-20 O ano passado Já que o Guariba Venceu a equipe do Careca Da final em Guariba Ele foi O artilheiro Fez 23 gols Da competição O ano passado Com a camisa 9 Do Guariba No Sub-20 O ano passado Quando começam A se desentender Um jogador do Guariba E do Jabuticabao Atlético É o 10 O 11 Vai expulsar Porque se pegaram Deram o pé do ouvido Rabo de arraia Deu zebra Bruninho Camisa 11 Se for o 11 Já tem amarelo Foi para fora 11 para fora 17 está expulso Jô Nem estreou Isso é que é falta De responsabilidade De um atleta Parece aquele jogador Do Corinthians Que entrou Para um minuto Dois minutos Ele entrou Deu uma voadora Fora da linha lateral O que a diretoria Tem que fazer Com um atleta assim É como aquele Tal de Wellington Saci É do Wellington Saci Que eu estou falando Então tem que falar Você vai para onde Você vê e não vai ter nem a passagem Bom O juiz também se quisesse Podia ter expulsado os dois Mas como o atleta está perdendo Por 3 a 0 O Arco nessa altura Foi complacente Adalberto 3 a 0 Guariba fica com 10 Ainda assim Nesse lance É interessante Os dois jogadores Acho que bateram boca Pela distância Assim a gente percebe E o jogador Da equipe de Guariba Deve ter ofendido Deve ter falado Alguma coisa mais grave Para o jogador Da equipe do Jôpito Cabal E o árbitro acabou Pertinho Acabou expulsando Porque senão Ele poderia ter expulsado Os dois Agora É sempre aquele Aquela Interessante O jogador sai Saca aquela cara de pau E nunca fez nada Quando eles vão expulsos Nunca fez nada Sempre o adversário Que fez alguma coisa Falta para Alex Bater no meio de campo Para o time do Guariba Alex bateu de longe O goleirão catou Largou Espalmou Pelarinho de fundo Alex escanteio Para o Guariba De 40 jardas Não quis barreira O goleirão Alex A bola quicou Ele foi de ponta de dedo Seria um golaço Não pode desprezar Um jogador número 5 Alex que bate Mas bate muito forte Escanteio pelo setor esquerdo O Guariba Está tentando ampliar A vantagem 28 passados Segundo tempo Guariba vai para a cobra Descanteio Na ponta esquerda Quem bate Edu? Vamos ver aqui a distância Parece que é o Faganelo É o Faganelo Para a cobra Descanteio Guariba fechando na área Placar 3 a 0 Guariba na frente Ameaçou Cobrar descanteio Cobrou o juiz Mandou voltar E vai dar cartão Vai dar cartão É o 7 O Diógenes Quem fez toda essa encenação E depois acabou Na cobra Descanteio Recebendo o cartãozinho Amarelo Camisa 7 Diógenes Está pegando o pé dele lá falando ainda Cartão Amarelo 7 Diógenes Homeoderme agora é drogaria Rede total Homeopatia Manipulação Perfumaria E drogaria Rede total Os preços são os mais baixos Da cidade É só você conferir Drogaria Rede total Homeoderme São Sebastião 231 A gente tem que falar Viu caro Escanteio de novo Escanteio mais um escanteio Agora é já já quem bate Já já para a cobra Deu escanteio Todo o Atlético na defesa Evitando tomar o quarto gol 3 a 0 O Guariba na frente Já Boticababa O Atlético sendo humilhado Escanteio Batido Bola forte na boca do gol Afasta a defesa Tira o goleiro Alex A bola cai na metade do gramado Corredor que puxa contra-ataque Carregando bola em velocidade É agora ou nunca Arrancou o Atlético E Fiat Mal lançamento Do Everton Deu a bola de presente Para Alex Alex coloca na esquerda Para o jogador Alisson O toque da 101 Está marcando exatamente 30 minutos Segundo tempo No placar do campeonato Da segunda divisão Você confere Zero Três Mais uma bola chutada Desta vez pelo Alex Para fora do estádio Esta não chegou a sair fora Bateu no muro e voltou É lance para o time atleticano Bater pela direita Loteamento Parque das Araras Está em obras Vá conferir as obras Do loteamento Parque das Araras Venda Sambarino Empreendimentos Imobiliários Telefone 3202-3292 Incorporação Estefani Nogueira Engenharia Arremesso que vai ser cobrado Com o barinhão pela direita Torcida atleticana Devagarzinho Calmamente Vai saindo Vai indo para casa Porque o Jaboticabão Atlético Vai perdendo por 3 a 0 Para o Guariba Na Marechal de Odoro O técnico Moreira Vai completando mais um jogo Invicto no comando do Atlético Coitado do Moreira Gente boa De primeira linhagem Não merece isso Exatamente Não sei não Se ele não joga a toalha também Tem que jogar a toalha O cobertor tem que jogar tudo Lá vem o time do Guariba Subindo na intermediária Éder de cabeça E colocando para a lateral Arremesso Para a equipe do Guariba Bater pelo setor da esquerda Depósito de bebidas Denone Oliveira Representante exclusivo Dos refrigerantes Jaboti Uma explosão de sabor Disque 32025221 31 e 30 Hoje a tarde tem Brasil e Paraguai Ontem já tivemos Copa do Brasil O Corinthians venceu mais uma Na Copa do Brasil O Corinthians é 100% de aproveitamento 6 jogos 6 vitórias Na próxima semana tem São Paulo Esporte Vamos ver se o São Paulo consegue Lavar a alma dos paulistas Porque todo mundo perdeu para o esporte No ataque o time do Atlético Na entrada da intermediária Recuperação é feita Por o intermédio de Alex Alex colocando da direita Para Faganello Faganello para Diógenes Digo Diógenes chutou A bola bateu no jogador Do Jamal do Cabo Atlético Veio para o lance Brigou Ganhou a jogada Caminhou Entrou na área Pode ser agora Ajeita Prepara Bate para o gol Goleiris Palma Samuel E joga pela linha de fundo A oportunidade foi essa Mas foi O goleiro Samuel muito bem Olha Foi de mão trocada E escanteio favorecendo O Atlético Tenta pelo menos diminuir 32 e 30 Escanteio para o Atlético Renan para a bola Autorizado Levantou para a altura Da marca penal Subiu Saúde Cabeça E tira Volta o rebote Na entrada da intermediária Com o Eder Ajeita Bate de longe Por cima do gol de Samuel Tinha melhor opções A esquerda do setor intermediário Tentou bater o Jemerson A bola saiu muito acima Mas está de bem com a galera Eles falam que não dá voto Não dá o que Eu conversei com muita gente De Guariba Aqui O Cazelli está com a bola toda Ele está ajudando O time do Guariba E dá voto sim Parabéns para o prefeitão De Guariba Faça seguro de carro Empresa seguro de vida E residência GVMH É a maior corretora De seguros da região Uma empresa do grupo Atlas Ligue 3209-3333 O árbitro está marcando Uma falta no meio de campo É falta para o Atlético Pois é Para fora Contra o Atlético Expulsou um É expulsou Vamos ver quem é que está Está saindo ali Reclamando Inconformado Éder Éder Com qualidade de peças e acessórios Da JZ Os comerciários sindicalizados Ganham desconto Desconto também Para quem tem Unimed Previra e Cooperfac Loja Do Zezinho Zelle Major Novais 1-2-6-8 Telefone 3202-7798 A loja do Zezinho Zelle Cobre qualquer orçamento Exe 4 minutos Etapa final Bola rolando Na Maréchal de Odoro Jabuticabão Atlético Segue perdendo Para o Guariba Pelo placar de 3 a 0 Torcida de Jabuticabão Já praticamente Deixou o estádio Nessa altura Para jogar em Mococa Domingo É Vai jogar Aliás o Atlético Estava sem o que Esta semana Só com o preparador O técnico Moreira Só o Moreira E para você ter uma ideia Hoje está o Sousa Que foi um grande jogador De massagista Ele está de massagista O Atlético não tem Preparador de goleiro Não tem Deixa quieto Não tem nada no banco Só tem o técnico Aqui do banco Viu Não tem preparador de goleiros Não tem preparador físico Que mais? Massagista tem? Massagista não tem Lá vem Guariba Dominou Ajeitou Já já Rolou na esquerda Lá vem uma bomba Para o gol O Alex Desvia para o escanteio E mais um escanteio A torcida lá atrás A torcida jovem Tem torcida Sangue azul Tem toda Guariba Aqui vai para a galera 3 a 0 O Guariba bate O Atlético em plena marechal Faltando 10 minutos Para terminar o jogo O Atlético vai perdendo 3 a 0 Escanteio Para o Guariba Bater na esquerda Diógenes para a bola Expulsa o Maranhão Também para o Atlético Portanto 10 jogadores Para cada lado O Guariba já tinha sido expulso Um que era o Jô Escanteio Batido Bola forte na boca do gol Passa por todo mundo E vem saindo aqui do outro lado Em arremesso lateral Para o Alvinegro Unimed O plano de saúde Que você pode confiar Ligue 3203-3394 Unimed Saúde em boas mãos No ataque O Guariba quer de qualquer maneira Onde eu estou aqui Mais uma derrota Mais uma derrota e praticamente Prefeitura investir Fora do gol Vai pela linha de fundo O jogador da equipe do Guariba Perdeu a grande chance De fazer mais um gol Pediu a bola com o lateral do Atlético Eu entendo isso O terceiro Jaqueta 8 Que foi campeão Sub-20 do ano 2005 Aqui Com essa mesma camisa do Atlético Pegou uma bomba de 40 jardas Não deu para o goleiro Alex Que virou somente o pescoço O ângulo direito A torcida do Guariba Vai ao delírio E a coisa ficou feia 4 a 0 O Guariba bate o Atlético Em plena marechal Adalberto É triste né É triste viu Carmo É triste A gente fica chateado A gente vê Só dando uma corrigida O time do Atlético Está sem o preparador físico Sem o treinador de goleiro Sem o treinador de goleiro Tem mais alguém? Não Não tem mais Massagista tem? Massagista não tem E outra coisa Esqueceu de falar Sem time também né É vergonhoso É vergonhoso o time Aí depois Você sabe o que acontece Aí o pessoal fica bicudo Que a gente fica falando Mas a gente vai segurando Segurando O time desse Aqui que está jogando Jogo de Cabal Não ganha fazer uma seleção Do time veterano De 40 Ganha desse time Do Jogo de Cabal Infelizmente Agora o rapaz Chama o Alambrato E fala que a gente está mentindo Não é mentindo O time é ruim Vai fazer o que? Exatamente Estamos mentindo Porque o placar Poderia estar mais né Está só 4 a 0 Olha o Atlético E a meninada briga Luta Insiste Mas o Guariba Roupa a bola com o Diógenes Olha o contra-ataque Pode sair mais um Lançamento é para Jajá Jajá correndo O Bruninho está entrando na área Jajá rolou Chegou Diogo Para afastar da defesa Do Atlético Disputou a bola Chute de Jajá bateu no Atlético Subiu a defesa Tirou Complementa Ali na entrada da intermediária Guilherme Guilherme prende a bola Pelo campo de defesa Do Jogo de Cabal Atlético 4 a 0 Bom A 101 FM Gira o placar para você No campeonato paulista Da segunda divisão Em Jogo de Cabal 0 4 Vou botar o Zé Luiz agora numa fria Viu seu Edu Mudança do time Da 101 Sai Carmo Leonildo Entra José Luiz Moiteiro Boa sorte Zé Já vai acostumando aqui Como é que é o sistema Precisa aprender Vamos ver se marca Pelo menos um Para acabar com essa vergonha E vem Jogo de Cabal Atlético No ataque Defendeu o goleiro Samuel Edu Lopes Que responsabilidade Pegando aqui O ponte andando Com 4 para o Guariba Aqui na Marechal Deodoro Vem portanto O time de Guariba Tentando em busca Ainda do 5º gol Para humilhar Mais ainda O Jogo de Cabal Atlético O Jogo de Cabal se segura Realmente Como pode Bola no meio de campo E vem Jogo de Cabal Atlético Tentando pelo menos Um golzinho Nesse final de partida Pelo menos Aí para dar um Certo ânimo Para essa rapaziada Porque tem o rádio Lá em Mococa Domingo que vem Atenção Lá vem Guariba Bola na intermediária E vem jogador mineiro Tocou a bola para a lateral Segue no comando de ataque Agora entrando Na defesa Da equipe do Jogo de Cabal Atlético Afasta o jogador Diogo Portanto lá vem Jogo de Cabal Atlético No meio de campo O juizão Pertinho do lance ali A torcida Aqui no Alambrado Xingando né E claro Inconformada com esse resultado Aqui no estádio Da Marechal Deodoro Bola saindo para a lateral Tenta ainda O jogador do Jogo de Cabal Atlético E o número 5 Da equipe Alex De Guariba Faz a proteção É lateral Para a equipe Da Cidade Primavera 4 para o Guariba 0 para o Jogo de Cabal Atlético Edu Lopes Olha Zé Luiz É o seguinte Eu estou ao lado aqui Finalzinho já desse jogo E eu vou repetir aquilo que eu falei aqui Que é para ele ouvir Olha tem duas pessoas aqui Que são de gente de primeiríssima linhagem O técnico Moreira E o Souza Que tem nome no futebol Eles fizeram história Como jogadores E como treinadores Sabe quanto já passaram E não pode passar por essa pouca vergonha Que está acontecendo aqui não Viu E vem Guariba Cetame Portanto Segunda divisão Como disse o Carmo Leonil Do campeonato sério Valendo classificação Para a série A3 Do campeonato paulista E o Guariba realmente Levando essa competição Mais a sério O Jogo de Cabal Vai perdendo dentro de casa Três pontos Preciosíssimos E que realmente Complica ainda mais A sua situação Já que vinha Portanto Na lanterna Da sua chave Na segunda divisão De profissionais Bola com o goleiro Samuel Faz ali Realmente uma certa cera Ganhando o jogo A torcida já vai deixando O estádio Inconformada Portanto Faltando aqui no nosso Tronômetro Um minuto E deu dois aí Edu Deu dois Devia acabar imediatamente Mas deu mais dois É muito sofrimento Sofrimento E dois minutos Portanto de acréscimo Para o Jogo de Cabal Segurar o quinto Porque realmente Está difícil a situação Para o time da Maraçal Deodoro Campo de defesa Da equipe do Guariba Segue tocando a bola Portanto O Alain e o Saú Vem portanto A equipe de Guariba Já Com sagrada Sua vitória Quatro a zero Em cima da equipe Do Jogo de Cabal Atlético Bola com o goleiro Alex Não dá mais tempo Realmente de reação Nenhuma para o Jogo de Cabal Atlético Uma semana Realmente de muita Muitas Preocupações E também aí Pensamentos Se o técnico Fica Fica ou não fica Vai embora também Haja vista Que hoje Portanto Aquele que estava Dando O aquecimento Para os jogadores Né Edu Exatamente Você tem uma ideia O Souza Está aqui do meu lado Está de massagista Hoje O Atlético não tem Vou repetir Treinador de goleiro Não tem massagista Não tem mais Está aqui Quem está tomando Conta do time É o Moreiro O técnico Que está fazendo Todos os trabalhos Treinando o goleiro E o Souza Que faz tudo Inclusive Tudo que tem aqui Para fazer Ele faz Não é só de massagista Todo o serviço Que tem feito Aqui no Atlético Que devia ter Funcionário A altura Inclusive Ele tem feito Sozinho Com muita dignidade Dixos de passagem Bola no meio de campo Portanto Já estourado o tempo Regulamento decepcionado Grande esse Entroavante Do Jogo de Cabal Atlético Chega o Guaríba Com o número 7 Portanto O Diogenes E manda pela linha de fundo Tiro de meta Para o Alex Cobrar O Jajá Que ganhou essa bola Da linha de fundo Deu a bola Limpa Ele tinha que dominar A bola e sair Frente a frente Com o goleiro Alex Tentou bater de fora A bola saiu A esquerda Dupa para a cara Da Marechal Finalzinho dos descontos O Guaríba bate O Atlético 4 a 0 Segue portanto Renan A bola vem para o meio de campo O Jogo de Cabal Atlético Vai perdendo para o Guaríba Humilhante Essa derrota Aqui na Marechal Deodoro A bola invertida Para a esquerda Portanto Vem o jogador Do Jogo de Cabal Atlético Tentando ainda Segurar a bola No campo de ataque Da equipe Do Jogo de Cabal Atlético Campo de defesa do Guaríba Guaríba portanto Vai conseguindo Uma belíssima vitória Aqui em Jogo de Cabal Agora saiu errado A bola vai para a lateral Linha lateral Campo de defesa Do Jogo de Cabal Atlético Vai ficar para a história Ninguém Mas ninguém De Guaríba terminou Graças a Deus Terminou Vamos saber aqui Qual o técnico Atleticano Mais uma síntese É Moreira Porque a gente Tem que ter peças Tem que ter peças Eu não sei no contido Tem que ter coisas Eu vou conversar com eles agora Tem que ter coisas Para a gente poder Poder armar Poder fazer Agora parece que fica Um pouco mais difícil Aliás quase que impossível A classificação Mas eu acho que Eu acho que Que a coisa é por aí Que a coisa Eu já falei com o Teco Souza Tem que falar uma palavrinha com você Porque o trabalho Que você está sendo feito aqui É digno Eu quero o mesmo respeito A sua pessoa Que você está segurando a barra Sozinho O Atlético Eu estou falando Você está de massagista Porque é difícil assim Não repõe as peças Aí o torcedor Também não vai acreditar Porque é muita humilhação 4x0 E prenda a Marechal Perder para o Guaríba Não é só Ó meu amigo Eu só gostaria De pedir desculpa Aos moradores As pessoas da cidade Eu vim para cá Para colaborar Estou tentando fazer o máximo Nós né E Eu estou no estado agora Que é de É difícil falar É difícil falar Eu aprendi a gostar da cidade A gostar do povo E Não te dão Dando condições Para você trabalhar É A torcida não merece isso Só posso dizer isso Tá aí Não merece Os jogadores Saindo aqui A galera fazendo Uma festa Tremenda Mas tremenda Vamos ver se vai bater Um papi com o Mineiro O Mineiro fez um golaço Aqui Saber dele Dá satisfação O Mineiro Parabéns pelo gol E pelo pra cara Aqui você que defendeu Foi campeão em 2005 Sub-20 Jogando um futebol de primeira linha No Guaribo Parabéns Tá Obrigado Edu Eu que agradeço Fico muito feliz De ter jogado aqui Com o apoio de todos vocês Jornalistas Sempre apoiou bastante E agora graças a Deus Estou feliz No Guaribo E bola pra frente Difícil de ver o atleta Na situação dessa É complicado né O Jogos de Cabal É difícil aqui O povo apoia muito pouco Tinha que dar mais apoio Tem uma estrutura boa Mas a cidade tem que Boiar mais um pouco Futebol Levanta e vê Obrigado Edu Tá aí Mineiro, Caminho A gente vai encerrando Os nossos trabalhos Chateado Porque como toda essa torcida Que está saindo aqui Porque o Atlético Perdeu o Zé Luiz Por quatro tentos a zero Para a equipe Do Guaribo Mas segue Daqui Mais um Que já jogou aqui No Jabuticabal Atlético Vai bater um papinho Com a gente também E saber Você não queria ver A situação dessa Apesar que você joga Futebol Torce pro time Que tá te pagando Mas você já defendeu Essa camisa A coisa tá feia aqui Olha O Jabuticabal É uma equipe Eu tenho muito carinho Quando eu vim Do comercial emprestado Foi onde eu comecei Assim a minha carreira Mesmo com jogador Dois anos atrás E aqui Essa cidade é maravilhosa É uma pena Com uma cidade dessa Não tem umas pessoas Por trás Onde possam estar Sim por trás Levando essa equipe É um lugar onde ela merece Galgar uma a três Uma a dois Porque é uma cidade maravilhosa Eu tenho certeza Que mais pra frente As pessoas quando põem a mão Na consciência Nessa cidade aqui Vai ajudar esse time Então é maravilhoso Nós falamos com dois Ex-jogadores do Jabuticabal Atlético Deu pro torcedor sentir Que o próprio jogador Que já vestiu essa camisa Chateado Que está Com a situação O Atlético Não pelo resultado Mas por todos os resultados Obtidos até então Denegrindo A imagem desse clube Que tem quase cem anos E o Atlético Lógico O torcedor sai chateado Aqui a reapresentação acontece Na terça-feira O Atlético vai A Mococa Tentar Pelo menos Um resultado mais honroso Do que esse Que terminou aqui A partida Um show de bola O Guariba bateu O Atlético Em Plena Marechal Por quatro tentos a zero Chateado Chateado Porque eu tenho o direito De estar chateado Eu cubro o dia a dia Do clube Gosto do Atlético E afora O profissionalismo Que nós devemos ter Porque temos que falar Com Ou não com o coração Mas sempre com a razão Mas mesmo assim O coração fala mais alto Nesta hora Porque eu nunca Jamais O interesse do repórter Era ver um dia Nesse campo Onde eu estou falando aqui O atleta jogar com Corinthians Com São Paulo Com Palmeiras E da maneira que está indo Eu acho que Da maneira que perdeu Lá o fundo Está correndo Para o mesmo risco Do mesmo gramado Onde eu estou falando aqui Lamentavelmente Um grande abraço Do repórter Edu Lopes Inclusive na torcida O prefeito O presidente da Câmara Municipal Também da cidade de Guariba Aquela festa toda Do outro lado Os jogadores do Atlético Saindo aqui pelo túnel Na nossa frente E sendo aí xingados E cobrados pela torcida Realmente a situação Está complicada Não só a alta experiência De anos de experiência Realmente o que fazer Numa situação como essa E do Alberto Prat Comentários na 101 Bom É difícil né É difícil você ver Uma situação dessa Do Jabba de Cabal Atlético O torcedor Hoje pegou no pé Porque fazia tempo Que eu não vi o torcedor Se manifestar O torcedor sempre O time perdendo Os torcedores Numa boa